Muito bom dia a todos. Declaro aberta a primeira reunião conjunta das comissões de Minas e Energia, de Assuntos Municipais e Regionalização, de Desenvolvimento Econômico, de Educação, Ciência e Tecnologia, e Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos, da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Quero registrar aqui a presença dos deputados João Magalhães, Antônio Carlos Arantes e Beatriz Serqueira, e também do deputado Gil Pereira. A presidência informa de também fazer o registro aqui da presença remota dos deputados Mauro Tramonte e também do deputado Zé Reis, do deputado também, do também deputado Virgílio Guimarães, que acompanha a reunião de forma remota. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião destas comissões nesta sessão legislativa. Destina-se à reunião a realização do Assembleia Fiscaliza, que é um inovador processo de prestação de contas, instituído em Minas Gerais pela Emenda à Constituição do Estado nº 99, de 12 de março de 2019. Por ele, os secretários de Estado e dirigentes de entidades da administração direta e indireta devem comparecer semestralmente às reuniões das comissões da Assembleia para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas. Nesta edição do Assembleia Fiscaliza, realizada entre os dias 23 e 30 de novembro, as autoridades convocadas informarão sobre a gestão de suas áreas em 2020, com destaque para as ações adotadas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 e de seus impactos, bem como sobre o planejamento para a retomada das atividades rotineiras. A presidência registra e agradece a presença do seguinte convidado. Fernando Passalho de Avelar, secretário adjunto da Secretaria de Estado, adjunta de Desenvolvimento Econômico. A organização dos trabalhos. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. 1. O secretário adjunto de Estado de Desenvolvimento Econômico, o excelentíssimo senhor Fernando Passalho de Avelar, disporá de até 20 minutos para a sua exposição. 2. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados, nos termos da deliberação da mesa nº 2711, barra 2019, na seguinte ordem. 1. Presidente da reunião. 2. Presidentes das comissões participantes por ordem de inscrição. 3. Membros das comissões participantes por ordem de inscrição. 4. Líderes por ordem de inscrição. 5. Membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição. 6. Demais parlamentares por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazerem o uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou através do chat online do aplicativo Zoom. 5. Cada deputado poderá fazer interpelação pelo prazo de 3 minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de 3 minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que interpelou disporá de 2 minutos para suas considerações finais. No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar na Comissão de Minas e Energia, através da plataforma Sileges ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado que serão deliberadas ao final desta reunião. Passo, portanto, a palavra para o excelentíssimo senhor Fernando Passalho de Avelar, secretário adjunto de Estado de Desenvolvimento Econômico, que disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Seja muito bem-vindo. Secretário, um bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de poder passar um pouco daquilo que a gente está trabalhando no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com o objetivo realmente de prestar contas, de fazer chegar a toda a sociedade, por meio de seus representantes, todas as ações que tivemos feito para combater uma pandemia que praticamente derreteu a economia mundial, e dizer de como que Minas está atuando nesse processo de forma guerrida e que a gente possa apresentar aqui bons resultados, não só falar de coisa ruim, mas falar de coisa boa, boas notícias. E eu queria começar pedindo para passar a próxima cidade, por favor. Primeiramente, dizer da imensidão que hoje é o sistema de desenvolvimento econômico. Hoje, a sede, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela conta com quatro subsecretarias ali no canto inferior da apresentação, que é a Secretaria de Desenvolvimento Regional, desculpa, a Subsecretaria de Desenvolvimento Regional, a Subsecretaria de Atração de Investimentos e Cadeias Produtivas, a Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Subsecretaria de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais. Então, nós temos uma ação de amplo espectro, de ampla atuação e, por fim, chegamos às nossas vinculadas. Nossas vinculadas são o INDI, grande responsável pelos resultados que temos tido na atração de grandes investimentos para o Estado, a FAPEMIG, nossa entidade de amparo à pesquisa, também muito importante para a comunidade acadêmica, para a comunidade de pesquisadores. Depois temos o IDEM, que tem um grande desafio de cumprir o artigo terceiro da Constituição, que é equalizar as desigualdades regionais em nosso Estado. E depois temos as duas agências de desenvolvimento. A Agência de Desenvolvimento Metropolitana de Belo Horizonte e a Agência de Desenvolvimento Metropolitana de Vale do Aço. Depois nós temos o IPEM, que é o órgão que executa as ações de Inmetro em Minas Gerais. A CEMIG, dispensa demais apresentações, nossa companhia energética do Estado de Minas Gerais. A Copasa também, famosa, desde 1974, sendo uma das grandes estatais que promovem o abastecimento de água em mais de 600 municípios. A Codenji e a Codemig, na exploração de investimentos e na mina de Neóbio. Além do BDMG, que depois eu vou falar mais adiante, tem sido um banco exemplar no cumprimento de sua função, que é fomentar o mercado privado e fomentar também as prefeituras para que elas possam cumprir agendas de desenvolvimento por meio de infraestrutura. Pode passar, por favor. Bom, como não poderia deixar de ser, eu inicio falando do Minas Consciente. Bom, o cenário era de pânico. No Carnaval, ninguém aqui imaginava que, três semanas depois, o mundo estaria assistindo uma Europa devastada, uma Itália enterrando pessoas, quase mil pessoas por dia, tanques transportando corpos, escolhas de quem iria viver e quem iria morrer, e o mundo todo estava preparando como se um meteoro estivesse vindo em direção à Terra e nós estivéssemos ali escolhendo armas, escolhendo abrigo, escolhendo alternativas para esse impacto. Portanto, em março de 2017, o governo de Minas lançou a Deliberação 17, que foi uma deliberação, foi a primeira ação do Estado no fechamento de setores não essenciais e na manutenção de setores essenciais. Depois, em abril, por ordem do governador e articulação do secretário Cássio Rocha Azevedo, nós fizemos a construção, a várias mãos, do programa Minas Consciente. O programa Minas Consciente é um programa de desenvolvimento econômico, de retomada gradual e responsável das atividades econômicas, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós fizemos o esboço do projeto, fizemos o alinhamento e a Secretaria de Saúde entrou balizando os limites dessa retomada com base em protocolos, com base em estatísticas, com base em critérios de saúde. Então, no dia 28 de abril, um mês após a Deliberação 17, o governo trouxe o Minas Consciente, que contou, para sermos justos, também com a contribuição das entidades empresariais. Então, eu e o secretário Cássio convocamos uma reunião com os presidentes das federações que representam as entidades em todo o país para ouvi-los e construirmos um programa que possa atender, que possa ser realmente assertivo pela oitiva ao mercado. O programa ficou, de 28 de abril a 28 de julho, com a atuação, no que a gente chama de primeira fase. E, nessa atuação, nós tivemos 340 municípios aderidos, impactando 7 milhões de habitantes. Com isso, nós sentimos a necessidade de um aprimoramento do programa. E esse aprimoramento se deu, no dia 16 de julho, com uma consulta pública realizada para o aprimoramento do programa. Nessa consulta pública, nós conseguimos mais de 600 contribuições. Foi a maior consulta pública da história de Minas Gerais e isso nos deixa muito felizes, porque nós tivemos a participação da sociedade na construção das soluções que vão impactar nelas mesmas. E isso, para a gente, é motivo de muito orgulho. Fizemos toda a compilação das contribuições recebidas. Muitas delas eram repetidas e nós concatenamos, fizemos todo um trabalho e apresentamos, no dia 29 de julho, o novo Minas Consciente. E aí, nesse novo Minas Consciente, nós tivemos, hoje, um enquadramento de mais de 650 municípios aderidos e atingindo 13,4 milhões de mineiros. Então, nós fizemos uma redução do número de ondas para facilitar que as macro-regiões possam atingir mais facilmente a última onda e, por consequência, ter uma normalidade maior das suas atividades, em cumprimento com um protocolo robusto, com base em fatores extremamente técnicos e que, com esses indicadores, nós tínhamos total segurança, nós temos total segurança de deliberar pela progressão ou pela regressão de ondas de determinada região. Outro pleito muito defendido, tanto por parlamentares quanto pela AMM, na pessoa do seu presidente, Juvan, foi a consideração das micro-regiões também nesse aspecto de evolução de onda. Isso foi um grande passo, um grande avanço, porque faz justiça a, muitas vezes, uma macro-grande que possui micro-regiões com realidades e estruturas distintas. Também fizemos um estudo em que percebemos que a maioria das cidades com até 30 mil habitantes tinham uma densidade de atividade econômica muito pequena e isso possibilitou que a gente criasse uma regra específica para esses municípios de até 30 mil habitantes, que é aqueles que têm menos de 50 casas de contaminização nos últimos 14 dias, que esses municípios pudessem optar no padrão da onda amarela. Então, assim, foi uma ação de bastante sucesso. Nós, para vocês terem uma ideia, em julho, em julho desse ano, o site na onda empresários obteve quase um milhão de acessos. Foi a parte mais acessada de todos os sites do governo. Tamanho o interesse das pessoas em conhecer os protocolos e agir da forma correta e retomar a sua economia, retomar o seu negócio do jeito certo. Obviamente que o programa foi concebido por nós, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a colaboração da Secretaria de Saúde, para ser um programa optativo, um programa em que os prefeitos pudessem decidir ou não em aderi-los. E um desses fatores foi, por exemplo, um município de Pequeno Porte, que não tem condições, não tem equipe técnica, teria o conforto de aderir a um programa criado com os melhores padrões, as melhores boas práticas de controle e prevenção à pandemia. Nesse meio tempo, nós tivemos uma decisão judicial provocada pelo Ministério Público, que obrigou os municípios a aderirem. Muitos municípios, tivemos um boom de adesão depois dessa obrigação judicial, que caiu, essa obrigação judicial caiu, e o mais interessante, que depois que a obrigação judicial foi revogada pelo Supremo Tribunal Federal, nos municípios não desistiram do Minas Consciente. Então, aqueles que vieram pela dor, por força de eliminar, permaneceram pelo amor, porque consideraram, reconheceram que o Estado de Minas Gerais preparou um plano que realmente ajuda no combate à pandemia. O plano Minas Consciente foi o primeiro plano do Brasil realizado nesses critérios e esse plano, inclusive, serviu de parâmetro para que outros Estados, como Rio Grande do Sul, como São Paulo, Paraná, dentre outros, pudessem se inspirar na nossa metodologia para criarem a sua. A gente até brinca, além dos municípios, Estados aderiram ao Minas Consciente. Hoje, lhe considerado referência nacional. Pode passar, por favor. ali, nós temos um gráfico que mostra o seguinte, da esquerda para a direita, nós temos a evolução do tempo e, com o tempo, nós temos o número de municípios que mais aderiram ao plano Minas Consciente. E é notório que, quanto mais municípios aderissem, as macro-regiões que tinham mais municípios aderidos, elas chegavam mais facilmente à onda verde. Então, a gente percebe que, quando o tempo vai passando, nós chegamos a ter 12 macro-regiões ali no finalzinho, na onda, no finalzinho da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, bem à direita da tela, vocês vão perceber que nós chegamos a ter 12 macro-regiões na onda verde. Isso quer dizer que tivemos bastante macro-regiões com um maior número de municípios aderidos, e isso se refletiu naturalmente, se refletiu visivelmente na melhoria dos seus indicadores. Tivemos aí as eleições, a gente sabe que as eleições não são regidas pelo Estado, as eleições, um plano minisconsciente é um plano que busca a atuação frente às atividades econômicas e as eleições são regidas pelo TRE. A gente sabe que as eleições é um momento em que se faz o corpo a corpo, se faz a aproximação do seu eleitor, então, não estamos aqui de forma alguma fazendo juízo de valor, acho que é um momento único, considero, sim, a festa da democracia, um momento importante, solene, para mim, é um dos momentos mais importantes da nossa cidadania, mas foi refletido nos indicadores a queda de onda verde e a ascensão de onda amarela e vermelha. A gente espera que, após agora o segundo turno, esses índices devem se equalizar e nós devemos voltar para os patamares anteriores, em que a maioria das macro-regiões estavam na onda verde. Peço a gentileza de passar, por favor. bom, ali, em cooperação internacional, nós tivemos, como ações de mitigação dos efeitos do COVID, nós apontamos, todos, porque a secretaria tem uma área de internacionalização, e essa área, ela faz conexões globais em atendimento a todas as áreas do governo. E, nessa pandemia, logo no início, nós conseguimos a doação de 130 mil máscaras de parceiros ex-chineses, incluído o setor público e privado, tanto o governo chinês quanto empresas como a Sametais e a Yuxi Dongfang fizeram doações na casa de 50 mil, 70 mil e 10 mil, respectivamente, totalizando 130 mil máscaras doadas ao governo brasileiro. Isso representou uma economia bastante expressiva. Nós tivemos, também, equipamentos doados pelos Estados Unidos por meio de uma articulação com a Embaixada Americana para a estruturação de leitos. Foram, em média, 40 leitos doados pelo governo americano para nos ajudarmos a melhorar a condição de atendimento aos infectados pelo Covid. E 40 leitos é uma quantidade bastante interessante porque ela ajuda, inclusive, a melhorar os indicadores e a viabilizar até, eventualmente, progressão de onda. Depois, nós tivemos um apoio a FIENG para a efetivação da compra de 150 respiradores chineses para posterior doação ao Estado. Lembrando que essa articulação nossa foi muito importante porque foi exatamente naquele momento em que os Estados Unidos travou e interceptou uma compra de respiradores que estava indo para a Bahia. E, preocupados em que isso pudesse acontecer com Minas Gerais, nós atuamos junto ao governo federal, ao bom relacionamento que o governo federal tem com o governo americano e o nosso bom relacionamento com a embaixada, tanto chinesa quanto americana, e isso não nos atingiu. Ou seja, nós não tivemos, não sofremos esse embargo por parte dos Estados Unidos em interceptar esses respiradores para Minas Gerais. isso foi muito importante porque viabilizou que a gente pudesse receber os respiradores e distribuir isso pelo Estado. Outra ação importante nossa, por meio da área internacional, foi uma interlocução com o Itamaraty e representantes estrangeiros para repatriar brasileiros que acabaram ficando presos nos aeroportos sem poder sair do país que estavam e voltar para o Brasil. então fizemos um trabalho conjunto com várias embaixadas para permitir que nossos mineiros pudessem voltar para o país de origem, para o Estado de origem e poder ficar aqui perto da família nesse momento tão difícil. Pode passar, por favor? Ainda sobre desenvolvimento econômico, eu queria dizer primeiramente que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela trabalha desde cuidando de micro e pequenas empresas, microempreendedor individual, artesanato, nós temos uma agenda completa no âmbito da Subsecretaria de Desenvolvimento Regional e da Subsecretaria de Desenvolvimento do Norte e Nordeste, uma atenção real, profunda e efetiva aos pequenos empreendimentos mineiros. Então, eu vou falar aqui nessa apresentação, até pedir escusas ao presidente Rafael Martins, ao deputado Rafael Martins, é porque o tamanho da Secretaria, a dimensão da Secretaria exige que nós apresentemos aos senhores parlamentares dessa Casa todas as ações que a gente faz desde o artesão, desde o microempreendedor individual a grandes empresas, grandes empreendimentos, mineradoras, uma Amazon da Vida, empresas globais. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico acredita que todos esses atores, independente de seu porte, são importantes porque geram emprego e geram riqueza para o nosso Estado. Então, Secretário, é só aproveitar a deixa do senhor para informar que nós já alcançamos os 20 minutos para a explanação e eu vou prorrogar por mais 10 minutos o prazo do senhor para a explanação. Já deu 20 minutos? Nossa. Então, nós fizemos a concessão da carteira do artesanato virtual. Antigamente, a carteira, ela era presencial, não fazia sentido todo o Estado vir a Minas Gerais para tirar a sua carteira do artesão. Então, agora ela é online e passa a ser mais inclusiva, mais fácil para que todos possam ter acesso. Fizemos também uma logística para que mais de 80 famílias do coqueiro do campo, Campo Alegre, Turmalina, pudessem vender, escoar sua produção artesanal para grandes redes de comercialização. E, dessa vez, foi para a rede Camicado, que comprou mais de 140 mil reais desses artesãos. A ideia com isso é tirar a dependência desses artesãos das feiras. Não que não tenham feiras, mas nós temos que ter condições de ter vendas nas feiras e vendas perenes para essas grandes redes, aumentando mercados e aumentando o faturamento desses artesãos. Lançamos a sétima edição do catálogo de artesanato, também importantíssimo. Tivemos apoio na destinação da renda de 1.500 reais em parceria com a Secult pela Lei Aldir Blanc e tivemos a previsão, temos a previsão de participar da 31ª Feira Nacional do Artesanato com 900 metros quadrados, com parceria com a SEDE, Centro CAP, o PAB, o Governo Federal e o SEBRAE. Nós pretendemos atender 900 artesãos. Pode passar, por favor? Outra coisa também que nós fizemos foi o Circuito Mineiro de Oportunidades e Negócios. O que é esse circuito? Nós conectamos pequenos empreendimentos, sejam empresas, sejam cooperativas, com grandes redes de supermercado, capacitando-os a comercializar com esses supermercados e colocando-os com a bola na cara do gol para que eles pudessem fazer suas vendas. com isso, nós tivemos uma parceria com a FIENG e com a AMES e nas quatro edições que fizemos esse ano, nós geramos de forma imediata seis milhões de reais em negócios. Isso nos eventos. E nós sabemos que os negócios continuarão sendo feitos, ampliados, dependendo da conquista de mercado, de confiança, de entrega, desses empreendimentos que 90% deles nunca teve a chance de sentar como comprador de uma grande rede de supermercado e poder vender os seus produtos. Qual o custo que nós tivemos para realizar esses quatro eventos? Custo zero. Ou seja, o governo de Minas não gastou nem um tostão e gerou seis milhões em negócios nesses eventos online com relação aos setores de supermercadistas. Também fizemos, tivemos a reestruturação do CECOP, desativado há vários anos, em que nós fizemos uma ação junto ao CECOB para oferta de créditos a circuitos turísticos e também uma parceria com a Alceng para consultoria e estruturação de cooperativas por todo o Estado. Outra coisa também, fizemos um convênio com o SEBRAE para a execução do SEBRAE-TECH e vamos atender seis mil empresas prestigiando aquelas que mais sofreram com a pandemia. Essas consultorias vão desde montar uma loja virtual, revisão de marca, revisão da linha de operação, desperdício zero, ou seja, melhorar a efetividade do negócio, e melhorar o atendimento ao mercado àquele que se destina. Fizemos também a reformulação da política de APL de forma que a gente vai tratar APLs diferentes de formas diferentes. Hoje, o APL do Pequi é tratado da mesma forma que o APL de metal mecânico no Vale do Aço. Isso é inconcebível, são setores em estágio de maturação diferente e merece um pacote de medidas também diferentes pelo Estado. No âmbito da política de desenvolvimento urbano, nós entregamos em 2020 1.220 títulos de regularização fundiária, titulamos 1.220 famílias. Lembrando que, há sete anos, essa política não funcionou no Estado. Há sete anos, nenhum título foi entregue. E agora, conseguimos sair dessa inércia e conseguimos gerar a dignidade da propriedade privada para milhares de pessoas. nossa meta é dar evasão industrial a essa política. Também temos suporte a prefeituras em planos diretores e também em consórcios municipais, principalmente em consórcios de apoio ao setor produtivo, como o selo de expensão municipal, um grupo de municípios poder estruturar esse selo de expensão municipal e poder desafogar o IMA com a grande demanda que ele tem para gerar esse selo e produzir o seu laticínio da forma correta, da forma legal, sem colocar em risco a vida das pessoas, a saúde das pessoas e promovendo o empreendedorismo no campo que a gente espera. Pode passar? Fizemos também a aplicação da plataforma Witec, a plataforma online. Oferecemos na COVID 13 cursos para profissionais de saúde, cursos de manejo clínico, transporte de doentes e por aí vai. Esses 13 cursos tiveram mais de 31 mil formações e oferecemos também, em busca de mitigação do desemprego no Estado, 39 mil cursos na área de gamificação, que é super tendência nas grandes empresas, e também de formação de programadores. 39 mil vagas totalmente gratuitas, as quais mais de 13 mil já estão sendo preenchidas. Aproveito aqui esse espaço e convido a todos que estão nos assistindo a entrar na plataforma Witec e se tornar um profissional de gamificação, que não é só jogos, é você criar conteúdos gamificados para maior engajamento de aprendizado e a formação de programadores de sistema. Essas profissões estão pagando bem acima do mercado e a carência só no Estado de Minas é de mais de 40 mil vagas. Os demais, eu vou pular, pode pular, por favor. Outra coisa que eu até chamo aqui, parabenizo aqui o deputado Arantes, pela coautoria com o Dalmo Ribeiro, a relatoria do Guilherme da Cunha para o marco legal de inovação que está correndo nessa casa. Esse marco legal visa desburocratizar, a gente chama até de Minas Livre para inovar. Nós temos compartilhamento de laboratórios públicos e privados para que o dinheiro do privado não seja contaminado com dinheiro de público no que tange a prestação de contas e por aí vai. Isso desencoraja muito que o privado coloque recursos. E com esse novo marco regulatório, nós vamos poder convidar, tornar mais atrativos para que mais recursos possam apoiar a pesquisa no Estado. Tenho certeza que a deputada Beatriz Serqueira vai apoiar bastante isso, porque é mais um incentivo à pesquisa que a gente tanto acredita e concorda pela sua importância. Vamos também, em breve, o governador Romeu Zema vai lançar o retorno de um grande programa que nós temos de apoio às startups. O programa foi reformulado e nós, em breve, estaremos lançando por meio do nosso governador. pode passar, por favor? Até eu estou voando aqui. Na atração de investimento, na promoção de exportação, nós temos aí o polo apícola, também, de Bocaiúva, o polo têxtil de Monticião, indústria siderúrgica de Itaúna, do Vem Pra Minas, setor de pirotecnia, Santo Antônio do Monte, se não fosse pela pandemia, haveria a maior exportação da história da região para as festividades da Disney, as festividades de 4 de julho nos Estados Unidos, dentre outras. Setor cafeiro, também, para mercados como Itália, Egito, Marrocos, Peru e Kuwait. E as próximas ações são os lácteos no Egito, setor apícola no Kuwait e o cafeiro também na China. Pode passar, por favor. Agora eu entro nas vinculadas, CEMIG. O que a CEMIG fez em resposta à pandemia? Primeiramente, a priorização de fornecimento para hospitais, filantrópicos, inundados de pronto atendimento, isenção da tarifa de consumo, tarifa social de energia elétrica para quem consome até 220 kWh por mês, suspensão do corte até o final do ano para usinar de implantes, aliás, até julho, desculpa, até julho, era até julho e agora foi emitido até o final do ano. Viabilização de parcelamentos especiais em até seis vezes sem juros do débito e aprimoramento da agência virtual, mais funções na agência virtual para facilitar o atendimento. E, à medida que o Minas Consciente vai avançando, as agências também vão avançando com esse atendimento. Pode passar, por favor. Com relação aos investimentos da CEMIG, nós temos um plano de investimentos de 6,2 bilhões, sendo que três quintos desses investimentos já foram executados. Então, de subestações, nós passaremos de 410 para 490. os transformadores, nós passaremos de 10,742 MVA para 12,892 MVA e também quase 3 mil quilômetros de linhas de transmissão e mais de 12 mil quilômetros de rede de distribuição. Isso é muito importante, isso vai atender a média de 400 municípios e mais de 6 milhões de mineiros. Pode passar, por favor. aqui nós colocamos aquilo que eu dei um corte para a região norte e nordeste do estado. Serão 27 subestações, um terço daquilo que está sendo proposto para o norte e nordeste do estado e serão mil quilômetros de linha de transmissão com a geração de 563 MVA. Só para vocês terem uma ideia, que não dá para comparar Minas Gerais com a crise do Amapá, só a geração no norte e nordeste é o dobro do que o Amapá usa de energia no ano. Então, nós temos escalas e estruturas completamente diferentes daquilo que aconteceu no Amapá. pode pular, pode pular, Sobre a Copasa, nós temos também a prorrogação na suspensão do corte deliberado pelo comitê, nos segmentos da deliberação do comitê 17, daqueles setores que mais sofreram com a pandemia e a não incidência de juros e implementação de um prazo para pagamento em condições superespeciais daqueles usuários da tarifa social. O projeto Covid de esgoto, o monitoramento do Covid de esgoto em parceria com a UFMG para detecção do índice de vírus no esgoto de Minas é um bom indicador para a gente medir o nível de infecção no município. Pode passar. Outras ações que também foram feitas foram doações, grandes doações que a Copasa fez. 5 milhões via FIENG para a compra de respiradores, 20 mil copos de água para a Pastoral Arco de Assese, 2.500 copos de água para o Clube Chefe para a distribuição em Marmitas, 6 mil kits de higiene para a Pastoral da região metropolitana, em parceria com a CEDES e 2.700 copos de água para as prefeituras de Betim e Contagem, 30 mil máscaras para ONGs e Asilos e 100 toneladas de hipoclorito para desinfecção de espaços públicos. Pode passar, por favor. Aqui nós temos o plano de investimento da Copasa de 2020. Ela tem um plano de investimento de 816 milhões em que ela conseguiu executar 473 e, por força de eficiência no processo solicitatório, esse 473 nas mesmas quantidades previstas custará aos cofres da Copasa 327 mil milhões de reais. Pode passar. Aqui um pouco dos investimentos que a Copasa vai fazer em todo o Estado, nas respectivas regiões, que totalizarão 82,5 milhões de reais. Pode passar. Aqui nós temos também um problema antigo que tem em Montes Claros, que é anualmente a falta de água, a sazonalidade dessa falta de água, um problema que acontece há décadas e a Copasa, por meio de uma linha de crédito do Banco Europeu de Investimento, conseguiu viabilizar uma obra, uma doutora do Rio São Francisco que vai abastecer o município de Montes Claros e alguns da região para que esse problema termine. Então, nós vamos ter em 16 meses o saneamento deste problema para que os municípios ali do entorno e Montes Claros deixem de ter anualmente esse drama da falta de água. Pode passar, por favor? Está terminando. BDMG. BDMG bateu recorde de empréstimos em toda sua história, foram 2,58 bilhões em investimentos, um crescimento de mais de 160%. Sua carteira hoje de clientes beira os 29 mil clientes, crescemos mais que o dobro em 2020 e, desse total, 870 milhões foram encaminhados para micro e pequenas empresas. Pode pular? Temos também o Pronamp, o Pronamp, o BDMG foi destaque no Pronamp, primeira e segunda fases com o escoamento recorde das operações de crédito, mais de 666 milhões de desembolsados para quase 10 mil empresas mineiras atendidas, lembrando que, além do banco ter a menor taxa de abertura de crédito, ele não tem nada mais para vender para o cliente a não ser o crédito, ao contrário de outros bancos comerciais que também tiveram o Pronamp, que você muitas vezes tinha que fazer um seguro, um cartão de crédito, uma capitalização, no BDMG ele só tem o crédito para te vender e isso tudo reduz o custo global da operação para a microempresa. E também dizer que o Sebrae tem o programa de crédito assistido em que você, ao pegar o crédito, tem uma consultoria do Sebrae para formatar melhor a operação e formatando melhor a operação você tem condições de diminuir o risco de inadimplência uma vez que você às vezes pega dinheiro de capital de giro que é mais caro para fazer investimento e vice-versa. Isso tudo com o crédito assistido é mitigado. E o fundo de aval da microempresa do Sebrae, o FAMP, o BDMG hoje, é o banco que mais tem operações garantidas pelo FAMP, o que viabiliza muito o acesso da microempresa ao crédito. Pode passar, por favor? Houve melhoria de linhas do BDMG digital, então, a maioria das linhas foram feitas por meio digital. Na linha de empreendedoras de minas, mulheres, empresas lideradas por mulheres, 30 milhões para 750 empresas, linhas de saúde para testes COVID, para luvas, para EPIs, giro mais emergencial, BDMG solidário, BDMG solidário era para os atingidos da chuva e fizemos uma alteração nele para os atingidos pelo COVID nas cidades com mais atingimento e mais impactadas pelos vírus. No BDMG municípios, que é financiamento de infraestrutura, nós tivemos 470 municípios atingidos, desembolsamos quase 300 milhões de reais por meio de 700 contratos. Pode passar? Também, importante dizer que para o setor de turismo muito afetado pela crise, nós tivemos 300 milhões de reais aprovados pelo Fugetur para atender os mais de 90 ramos de atividade da cadeia de turismo, 71,1 milhões de recursos próprios do banco para 830 empresas em 173 municípios e estamos negociando mais 200 milhões de reais do fundo setorial. Outras fontes internacionais que estamos trabalhando para aumentar a oferta de recursos com taxas extremamente competitivas. o Fomplata do Uruguai, a AFD, que é a agência francesa de desenvolvimento, o European Investing Bank, com mais 30 milhões, e a DBSA, também, da África do Sul, para ajudar na captação de recursos mais baratos. Pode passar? A RMBH, nós tivemos medidas uniformes junto aos municípios da região metropolitana e da Grambel, também, para a gente ter uma ação coordenada contra o vírus. Tivemos a revisão de planos diretores, a agência avançou para a anuência 100% digital, e essa digitalização de processos, além de reduzir custo para os investidores, reduziu o prazo para o deferimento dos processos. E essa redução de prazos pode chegar a 90 dias. Imagine aí um investidor querendo fazer seu loteamento, gerar empregos, fazer investimentos e esperar desnecessariamente 90 dias para que isso aconteça. Essa nova configuração da agência metropolitana de BH, reduzindo prazos para melhorar o ambiente de negócios. Além do mais, foram revogados mais de 100 normativos que estavam atravancando o desenvolvimento. Muitos desses normativos eram antagônicos. Um era contra o outro, batia contra o outro, e isso gerava uma tremenda confusão. Pode passar, por favor? A agência metropolitana do Vale do Aço, nós tivemos iniciativas pelo COVID também, uma forma de padronizar as medidas ali na região. também tivemos a agência digital, os planos diretores de Santana do Paraíso, participação do desenvolvimento da gestão integrada de resíduos sólidos também em Santana do Paraíso, e o caderno de obras com a obtenção de investimentos para a região. Nós também estamos começando nessa próxima semana mais de 2 mil captações de imagens para viabilizar mais 2 mil regularizações fundiárias na região. Pode passar, por favor. Sobre a FAPMIG, nós temos medidas de enfrentamento ao COVID. Primeiramente, financiamento de projeto para desenvolvimento de vacina profilática da Sars-CoV-2, utilizando como base os estudos do vírus e influência. Tivemos também o financiamento do desenvolvimento de testes para diagnosticar o COVID-19, todas essas duas ações do CT Vacinas da UFMG. E o lançamento do programa emergencial de apoio a ações de enfrentamento pela pandemia. Tivemos 197 propostas, selecionamos 19, e estamos aguardando seus resultados. Pode passar, por favor. Ainda sobre a FAPMIG, nós tivemos a prorrogação do apoio à graduação, então, estamos em dia com 27,7 bilhões em 1.600 bolsas. E fizemos um aporte financeiro de mais de 3 milhões de reais para projetos que visam pesquisas para o queijo artesanal, apoio a parques tecnológicos e incubadoras de empresas de base tecnológica, centros de pesquisas aplicadas à inteligência artificial, de saúde, agro, saúde, de anel FMG e agro em Viçosa, e a tripsehélice, que é uma forma de juntar projetos de empresas, academia e governo, em que a empresa coloca uma parte do recurso para ter acesso às patentes do governo. E o lançamento, um grande lançamento que fizemos, que é a vitrine tecnológica. O que é a vitrine tecnológica? É um verdadeiro marketplace em que todas as patentes custeadas pelos NITs mineiros possam ser colocadas nesse site e acessadas pelo setor, pelo mercado, para eventual compra dessas patentes. A gente descobriu que nós temos uma gama, por exemplo, de patentes para o setor automobilístico, em que não houve, por exemplo, a oferta a uma empresa próxima à nossa aqui, que é a Fiat, nem São Renato do Campo. Então, nós temos grandes patentes que, muitas vezes, o pesquisador faz a patente, registra a patente e fica ali, e morre ali. A gente entende que patente boa é patente que serve à sociedade. E por isso que a vitrine tecnológica tem essa função. E quanto à FAPMIG, nós tivemos algumas mudanças em que há uma verdadeira previsibilidade de recursos, de desembolso de recursos, o que melhora a nossa gestão por parte do presidente Beirão. Pode passar, por favor. GASMIG. No enfrentamento da pandemia, nós tivemos a concessão de descontos e reajustes tarifários. Esses descontos, nós tivemos o cuidado de não só estendê-los, concedê-los às grandes indústrias, mas concedê-los também aos motoristas de GNV, que são trabalhadores que muitas vezes partiram para essa atividade por falta de opção em meio à crise. Então, a redução dos custos do GNV foram, atenderam grandes industriais e pequenos empreendedores do ramo de aplicativos. Além também da apuração real de cada consumidor no Take Your Pay, porque antes eles tinham que pagar o contrato do gás, o gás contratado e com a queda, com o arrefecimento da economia, acabaram utilizando menos gás do que foi contratado. Então, a Gasmig abriu mão de cobrar o contrato e cobrar o consumo real. Além do mais, a Gasmig doou 5 mil máscaras face shield para hospitais como Santa Casa, Mário Pena, Femig e outros hospitais filantrópicos. Pode passar. Uma grande notícia também que eu queria dar aqui é que o IDEM, com base em recursos federais de combate ao COVID, vai entregar 50 poços artesianos, sistemas integrados de abastecimento de água, em 45 municípios da região do IDEM. O valor total do investimento foram de 12 milhões para esses 50 poços. e o mais importante é que nós não estamos contratando perfuração de poços. Nós estamos contratando a perfuração, a equipagem, a caixa de distribuição, os ramais, o atendimento a pelo menos 20 casas e a gente só vai pagar depois que a casa abrir a torneira e a água sair. e não da forma como foi feita no passado em que contratava furação de poços, os poços mal, mal eram furados e eram pagos e não tinham nenhum resultado prático. Está acabando, está acabando, está acabando. Pode passar? Além disso, nós tivemos no IDEM poços artesianos, caixa d'água, caixa de PVC, barracas, balanças, caixas pláticas, jalecos, cisternas de placas de 16 e 25 mil, com a grande diferença que agora, quando os prefeitos solicitam esses materiais ao IDEM, ele tem que apresentar o projeto de utilização desses materiais. Antigamente, o prefeito chegava lá para pedir barraca, a gente falava assim, tem barraca não. Aí ele falava, o que você tem aí então? Não é assim que funciona. Hoje, o prefeito tem que apresentar um projeto de utilização daquele item para que a gente possa ter efetividade do gasto do IDEM e da doação, do efeito da doação no mercado. Por fim, aqui o IPEM, por favor. O IPEM, nós tivemos um índice altíssimo em fevereiro de aferição de termômetros clínicos e de esfignomanômetros, que são os aparelhos de medição de pressão. Foi uma força-tarefa feita em fevereiro para atender o mercado a partir de março. E nós temos um destaque aqui do IPEM que está agregando a sua função fiscalizatória também uma função mitigatória de autuações. O que é que nós fizemos? Pegamos os setores que mais eram autuados pelo IPEM e fizemos reuniões com os representantes desses setores, ensinando-os a não serem multados, como evitar a multa, como agir da forma correta e agindo da forma correta, todo mundo ganha. Ganha o consumidor, ganha o empresário que não gasta dinheiro com multa e o IPEM fica muito feliz porque a gente não tem nenhum prazer em multar. A gente multa porque é preciso, porque aquilo faz parte de um processo de garantimento da saúde pública, da segurança e por aí vai. Uma vez que o IPEM ensina a forma correta de trabalhar, ele está cumprindo um papel muito mais nobre. E nós começamos em parceria com a AMES, Associação Mineira de Supermercados, e depois também parceria com a AMIPETRO, com a Minas Petro, para que a gente possa também fazer esse trabalho junto aos postos de gasolina. Pode passar? Pode passar? Sobre a tração de investimentos, eu trouxe dados ainda mais atualizados dos que foram apresentados essa semana. Nós estamos com 83,37 bilhões em investimentos acumulados para Minas Gerais, considerando 2019 e 2020. Os empregos gerados por esses investimentos chegam a quase 41 mil empregos gerados, e muitos deles empregos de qualidade com altos salários. Ao todo, desse acúmulo de 83 bilhões e desses quase 41 mil empregos, nós temos 203 projetos de empresas que estão vindo e se estruturando em Minas Gerais. Tão importante quanto assinar um protocolo de intenção é ver aquele protocolo virando realidade. Então, nós temos, no ano de 2019 e 2020, 23 bilhões em investimentos implementados. nós já entregamos diversos empreendimentos que foram atraídos em 2019 e inaugurados agora em 2020. Agora, no dia 11, estarei em Matosinhos com a entrega da Faça Bortolo, mais de 300 famílias beneficiadas de forma direta e seriam, e serão grandes investimentos. Pode passar, por favor? Aqui um pouco daquilo que nós trouxemos, Mercado Livre, anuncia abertura de centros de distribuição em Extrema, mais aí, Alpagartas também indo para o Sul de Minas, a Amazon agora aqui em Betim. Então, nós temos também um inovador centro industrial em Montes Claros, um centro industrial que já vai ter rodovia e ferrovia dentro dele, passando dentro dele, algo inovador que vai, com certeza, ser um divisor de águas para que as empresas dos centros industriais possam escoar de forma célere seus investimentos. Pode passar? Aqui é o exemplo das empresas que nós atraímos ano passado, a maioria delas, e entregamos esse ano, como o Grupo Petrópolis, por exemplo, a Ambev, a Lactalis, a França foi um dos grandes investidores no Brasil em 2019, tanto o Grupo Petrópolis quanto a Ambev, gerando milhares de empregos. E o mais interessante, que nessas empresas, sempre que a gente atrai essas grandes empresas, nós oferecemos a elas um programa de encadeamento produtivo. O que é que é isso? A gente pede a elas para fazer um evento com pequenas empresas do entorno para que estas possam se habilitar a serem fornecedoras dessas grandes. Com isso, a gente aumenta um impacto positivo, um impacto socioeconômico dessas empresas nas localidades que elas se instalam. Pode passar? Aqui nós temos os vários eventos da Impraminas, vou citar ali, por exemplo, o e-commerce em tempos de pandemia, que deu muito sucesso, veio Amazon, veio Mercado Livre, CD da Alpagartas, então nós temos um hub logístico em Minas que permite, que é atrativo, tanto em regime tributário, como em uma posição estratégica de Minas no Brasil, em que, instalando-se aqui, diminui-se o tempo da compra até a entrega do produto para o consumidor final. E isso tem sido um diferencial competitivo para as empresas de e-commerce. Pode passar? Por fim, liberdade econômica, eu queria dizer que até janeiro, a partir de janeiro, por meio do decreto 48.036, Minas Gerais será um Estado ainda mais amigo do investidor. E eu digo isso porque, a partir de janeiro, vai valer, por exemplo, a aprovação tácita. Nenhum, nenhum empresário agora vai entrar com processos no Estado, a maioria deles, e terá a data de algum dia para o Estado responder. O Estado, a partir de janeiro, terá prazo para resposta ou, então, será aprovado tacitamente aquele pedido que ele fez ao Estado. Obviamente, com exceção de grandes riscos, mineração, riscos ambientais de grande porte, questões tributárias e questões em que o Estado tenha que desembolsar. Fora isso, órgãos como o IMA, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, terão prazo. Esse prazo começa com 120 dias em janeiro, cai para 90 dias em junho e cai para, em janeiro de 2022, para 60 dias. E isso será respeitado, arrisca, será ponto de auditoria, caso o órgão não respeite esse tempo e a aprovação tácita seja emitida. O ideal não é que tenhamos aprovação tácita, o ideal é que o prazo seja cumprido e o empresário tenha previsibilidade de resposta para ele expandir seu investimento. Então, vai acabar o Estado não ter prazo mais para responder o empreendedor. Isso é respeitar não só o gasto do empresário, do empreendedor, seja um MEI a um grande empresário, respeitar não só o dinheiro de imposto que é pago, mas também o ativo mais caro que temos na vida, que é o tempo. O impacto regulatório, nenhuma norma poderá ser promulgada em nível de decreto, portaria, instrução normativa, sem que haja um formulário de impacto regulatório. Fizemos uns testes numa secretaria e aplicamos o exercício do impacto regulatório. Sabem qual foi a conclusão depois de exercitar o impacto regulatório, a decisão, a conclusão é que aquela norma não era necessária. Então, uma norma a menos para o mercado, para os contadores, para os escritórios de consultoria, e isso tudo, com certeza, mudará e muito a vida do empresário. Vinculação de decisões administrativas. A partir de agora, não pode mais um órgão do Estado, um fiscal de um órgão do Estado, chegar na sua empresa e dizer que seu pé direito tem que ter três metros e outro fiscal da mesma instituição dizer que seu pé direito tem que ter quatro metros. A partir de agora, vai ser padronizado. Se um fiscal autorizou três metros, o outro não pode contradizer o que aquele disse. E, com isso, nós vamos ter uma certa segurança. tirar essa vulnerabilidade das empresas, inclusive as pequenas, porque as grandes botam na justiça e tocam o projeto. Mas as pequenas, muitas vezes, pela sua hipossuficiência em relação ao órgão do Estado, ficam extremamente prejudicadas no verdadeiro ping-pong e isso, com a vinculação de decisões administrativas, passa a deixar de existir. Os órgãos vão ter que se padronizar e chegar num acordo para não deixar os empresários mais em situação de vulnerabilidade. Isso tudo, gente, a partir de janeiro de 2021. Eu considero isso um marco na história de como o Estado se relaciona com o empreendedor. Lembrando, seja ele um artesão, um microempreendedor individual ou uma grande empresa. Ou uma grande empresa. Todos serão respeitados porque têm função nobre na sociedade, que é a função de gerar riqueza, emprego e renda. Dispensamos 642 atividades de alvará de funcionamento. Muitos municípios que não possuem sua legislação própria podem aderir à legislação do Estado e, se nós percebemos, a maioria dos comércios de um pequeno município estão inseridos naqueles 642 alvarás. Seja uma pequena loja de roupa, uma pequena agência automotiva, um salão de beleza, coisas que não precisam de tanta burocracia para abrir e que o empreendedor terá mais facilidade para colocar o seu negócio de forma formalizada funcionando. Revogamos também 139 normativos obsoletos, antagônicos, que estavam atrapalhando a vida do empreendedor. tinha normativo que dizia que o parcelamento de solo acima de 2.500 metros tinha que vir para o Estado, sendo que o decreto falava em 20 mil metros, mas tinha um cartório que falava, não, ele não foi revogado, é 2.500. Então, contradições como essas foram identificadas e esses decretos revogados eliminaram esse tipo de vai e vem que tanto prejudica os nossos empreendedores. Por fim, ali temos o recebimento de mais de 208 propostas de revisão de normativos regulatórios e melhoria de ambientes de negócios. Então, aspectos sanitários, ambientais e registros de funcionamentos devem ser encaminhados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico no programa Minas Livre para Crescer para que a gente possa fazer o estudo. Dessas 208, quase 100 já tem aval do governo para mudar e estamos apresentando em breve os cronogramas de alteração. Isso vai mudar e muito e muito o ambiente de negócios no Estado. Pode passar, por favor? Sim. Eu queria dizer, inclusive... Secretário, só para concluir, porque nós já estamos alcançando uma hora de exposição. Vamos lá. É a última. Combinado. Eu queria também reforçar aqui o empenho do deputado Guilherme da Cunha na frente da desburocratização. Por fim, nós temos ali dentro do Minas Livre a questão da disseminação de todas essas ações que estão acontecendo no Estado para os municípios. Não adianta nada. O governo federal evoluir na liberdade econômica. O Estado evoluir na liberdade econômica. e os 853 municípios mineiros não comprarem a ideia. Então, nós estamos tentando de forma a sensibilizar os novos prefeitos a considerarem o nosso Guia Municipal da Liberdade Econômica. E também iremos capacitar com um curso robusto de desenvolvimento econômico para mais de 150 prefeitos. Então, 150 prefeitos poderão fazer gratuitamente essa capacitação para a retomada da economia nos seus municípios. Estamos negociando emendas parlamentares para aumentar esse número para 300 prefeituras. Isso eu considero muito oportuno nesse momento em que novos prefeitos estão tomando posse agora em janeiro e gostaríamos muito de que esses prefeitos passassem por essa capacitação que é uma forma de conhecer além de boas práticas práticas essas reais efetivas que ele possa conhecer também o que o INDI pode fazer por ele o que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pode fazer por ele todo o arcabouço legal para colocá-los aí com a bola na cara do gol. A gente quer município liberal estado liberal e união liberal. Verdadeiro eclipse de desburocratização e facilitação de negócios. Pode passar, por favor? Sol de Minas nós tivemos o mapa de transmissão antigamente para você saber se a sua usina de energia poderia ser instalada naquela fazenda você tinha que alugar aquela fazenda para perguntar a Semig que demorava um tempão para te responder se aquela linha de transmissão aguentaria a ligação da energia. Agora você coloca na internet as coordenadas geográficas do terreno e você tem mais ou menos uma ideia da disponibilidade de transmissão. Capacitamos prefeituras e de 2018 para 2019 tivemos um crescimento de 77% de energia distribuída gerada no estado e 2020 1.323. A meta para 2022 é chegar a 2 mil. Pode passar. A Aerotrópole homologação do aeroporto indústria o primeiro do Brasil que vai ser uma espécie de centro de incentivos fiscais a instalação já começou esse aeroporto indústria vai ter uma atratividade muito grande para as empresas então nós já tivemos a Clamper e a Marisolar Marisolar por exemplo vai construir placas de energia fotovoltaica para o estado o lançamento do primeiro voo cargueiro que tem base em Miami passará para o BH e seguirá para a Itália para a Holanda para a China para o México então isso tudo começa a conectar conexões globais para o nosso aeroporto internacional de Confins depois a modernização dos voos de passageiros hoje do jeito que ela é feita onde a operadora chega desanima que outras cheguem e agora com a nova modernização dessa política de voo de passageiros nós vamos poder ter por exemplo que duas empresas aéreas possam dividir o mesmo avião emitindo passagens conjuntas e nós vamos dar o ICMS do querosene em cima de quilômetros rodados dentro do estado e isso vai encorajar que ela possa atingir outras regionais de estado a ideia é interligar o estado com essa política encorajar que nós temos mais voos e voos mais baratos para um estado do tamanho da França e a política tributária de cargas está em andamento será apresentada em breve próximo peço perdão pelo atraso mas é porque é muita muita informação e eu falei de bit acelerado aqui mas fico à disposição das perguntas agradeço a participação do secretário adjunto da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Fernando Passalho de Avelar faço aqui o registro das presenças dos deputados Dalmo Ribeiro Silva Leonidio Bolsas Guilherme da Cunha Ulisses Gomes e das deputadas Ione Pinheiro e Celise Laviola neste momento a presidência passará a palavra às deputadas e aos deputados inscritos que disporão de até 3 minutos para suas interpelações lembrando aqui como será a dinâmica desta sabatina após cada interpelação a autoridade estadual disporá de 3 minutos para respondê-la e em seguida o deputado poderá fazer suas considerações finais pelo prazo de 2 minutos começamos então com a participação da deputada Beatriz Serqueira muito bom dia para a senhora bom dia presidente bom dia aos colegas parlamentares bom dia ao subsecretário bom dia à imprensa que nos acompanha presidente são duas questões que eu quero trazer aqui no nosso Assembleia Fiscaliza nós estamos no ano de uma pandemia e essa pandemia deveria nos ensinar muitas questões como por exemplo o fortalecimento do sistema único de saúde como também o fortalecimento das nossas instituições públicas de pesquisa as respostas a essa pandemia vem das instituições públicas em todos os aspectos desde o próprio atendimento para quem contaminou desde as pesquisas e orientações da população eu como presidenta da comissão de educação ciência e tecnologia acompanho as questões relacionadas a FAPMIG e é a minha primeira questão diz respeito a isso nós sabemos que pela legislação um por cento da receita corrente líquida tem que ser destinada a FAPMIG em parcelas mensais infelizmente a análise da execução do orçamento nos mostra o contrário sistematicamente eu peguei dos últimos eu peguei de 2015 a 2019 o percentual do que é empenhado e depois executado tem diminuído drasticamente isso tem impacto isso tem impacto no desenvolvimento de Minas Gerais sempre que nós nos encontramos com pesquisadores e pesquisadoras eles comentam da diferença de como São Paulo tratou a sua pesquisa e como Minas Gerais trata a sua pesquisa nós podemos concluir que Minas Gerais tem um subfinanciamento enquanto São Paulo conseguiu há muito tempo com uma política de estado e não de governo uma diversificação da matriz econômica baseada exatamente no investimento da pesquisa em nosso no seu estado então se nós pegarmos 2015 de 100% foi empenhado do orçamento 86% executado 2017 96% empenhado 44% do orçamento executado vamos para o momento mais crítico 50% empenhado do orçamento em 2019 e 21% executado isso quer dizer no caso de 2019 de 313 milhões de reais 65 milhões foi executado previsão para esse ano numa audiência que nós realizamos na comissão de educação apontavam uma execução de 20% ou seja daquilo que é orçado que a lei determina 20% era executado é uma situação grave então a minha primeira pergunta é exatamente essa o que o governo pretende fazer para cumprir a legislação mantendo 1% e promovendo o desenvolvimento da pesquisa no nosso estado a situação da FAPMIG ela é grave exatamente pela baixa execução do orçamento destinado a ela o segundo ponto eu faço em 30 segundos eu gostaria de entender como que a Copasa que precisa ainda realizar tantos investimentos em saneamento básico e melhoria do seu atendimento no último período cerca de 10 dias atrás em reunião dos seus acionistas decidiu pela pela distribuição de lucros em detrimento do investimento na melhoria da qualidade do serviço prestado são essas duas questões presidente com a palavra então o secretário obrigado Beatriz bom vamos lá a FAPMIG realmente tem a previsão constitucional do 1% infelizmente estamos passando por uma uma crise uma crise global em que nós a receita agora tem dado uma recuperada várias regiões já estão até promovendo uma uma retomada até maior do que antes da pandemia em termos de omissão de notas fiscais acho que o secretário Gustavo apresentou isso aqui hoje a FAPMIG ela tem previsibilidade de repasse coisa que não tinha hoje quando a secretaria de fazenda se compromete a fazer o repasse dos valores esses valores são religiosamente respeitados e repassados pela FAPMIG coisa que não tinha e isso facilita muito a gestão do professor Sobeirão para que essas essas despesas possam ser realmente honradas agora eu acho que a sua fala deputada ela ela realmente eu acho que já tem até a resposta que você procura porque realmente em termos de fluxo financeiro é impossível no momento e o estado não faz isso de forma discricionária faz porque realmente o caixa está com problema nós começamos o ano com 13 bi de dívida mas quando a senhora fala que dos valores empenhados para a FAPMIG uma parte muito pouca é executada de que adiantaria num momento num cenário ótimo de arrecadação e de despesa baixa de equilíbrio fiscal se nós passássemos mais recursos nós teríamos ainda menos execução então se hoje a FAPMIG não consegue executar a parte menor de 1% que a gente destina passar 1% é justamente deixar ainda pior a situação da execução dos recursos e recursos não executados são recursos recursos orçados e não executados são recursos que poderiam estar atendendo outras rubricas de governo ainda mais em situações de maior emergência receita caiu mas a despesa principalmente a vegetativa só sobe a copasa concordo com a senhora houve realmente uma distribuição de dividendos acima do normal mas isso foi feito na gestão passada no governo passado em que houve um acordo de acionistas que prometeu a distribuição desses dividendos e nós tentamos reverter o quadro mas os demais acionistas pressionaram e fomos obrigados sob risco de judicialização a honrar esse dividendo realmente não era a vontade nossa mas foi um acordo de acionistas feito na gestão passada para conclusão repasso a palavra a deputada Beatriz Serqueira para mais dois minutos de considerações finais a questão da copasa nós teremos audiência pública essa semana na comissão de administração pública onde teremos condições de aprofundar o debate eu não entendi qual é o risco de judicializar se foi feito um acordo do qual o governo discordava porque não judicializar pegar o dinheiro e investir para a população a minha discordância e o meu meu susto foi exatamente com isso eu estive na porta da copasa no dia que tinha reunião de acionistas participei de uma manifestação convocada pelo sindago pela discordância nós sabemos que a população precisa de investimento na área de saneamento melhoria do atendimento não faz paga acionista mas se discorda por que não judicializou por que não estabeleceu a prioridade então é uma é o meu ponto de vista o segundo ponto eu pela sua pela sua resposta secretária então o que está orçado para esse ano na FAPMig será executado em 2021 porque nós estamos nos piores anos da execução a previsibilidade é o governo cumprir a lei a lei determina um por cento o governo enviou para a assembleia legislativa que está em tramitação um por cento do orçamento para a FAPMig o problema não está na previsibilidade o previsto é um por cento a legislação determina um por cento nosso problema é que de forma discricionária o governo decide o quanto quer executar e a gente está no pior bienio da execução da pesquisa no estado num ano que nós deveríamos ter aumentado o investimento em pesquisa então esse é um ponto que nós temos lutado e eu sempre vou comparar nós estamos falando de um por cento nós estamos falando então de alguns milhões ou no máximo um bilhão e o governo está no orçamento para 2021 nove bilhões de isenção de receita que ele está que ele está assumindo que vai dar de isenção fiscal por que que não diminui um pouco por que que durante a crise que o senhor acabou de registrar do que será o déficit não se mexe na receita mas a gente paga a conta na despesa de recursos que são vinculados e que não são investidos esse o questionamento que a gente tem feito a luta para que em 2021 a FAPEMIG tenha o seu 1% executado a previsão é 1% já existe norma constitucional em relação a isso a nossa luta é para que o que é previsto seja de fato executado então essa é a luta que nós temos feito aí eu não falo em meu nome mas uma série de entidades pesquisadores estudantes muita gente que luta em defesa da ciência e 2020 se demonstrou um ano especialmente importante para o investimento em ciência e pesquisa diante da pandemia que nós estamos enfrentando obrigado presidente agradeço a intervenção da deputada Beatriz Serqueira e agora de forma remota inscrito aqui para fazer uso da palavra em caminho agora ao deputado Virgílio Guimarães que tem até três minutos para formular a sua questão muito bom dia ao senhor deputado Virgílio bom dia bom dia senhor presidente senhor presidente bom dia secretário bom dia demais deputados e deputados aqui presentes o secretário a sua exposição foi a da gente daí até porque ocupou o tempo mas um tempo que foi muito bem explorado pela universidade de temas que são da alçada da secretaria de desenvolvimento sobretudo após a reforma administrativa feita pelo Estado o a exposição a respeito das medidas relativas diretamente à pandemia foram bem colocadas mas o que mais chamou a atenção e a maior importância são as medidas que vão ser tomadas que estão sendo tomadas para combater os efeitos econômicos da pandemia esse é o tema que eu tenho me debruçado muito sobre ele e tenho acompanhado o seu esforço para a transformação de investimentos que esse é o caminho saudável para se eu vou ter a crise fiscal buscar os efeitos de médio e longo prazo da da pandemia eles sejam de alguma maneira minimizados esses efeitos são evidentemente até crise econômica sobretudo com a segunda onda Minas felizmente conta com as medidas tomadas pela China que foram extremamente eficazes e que estão levando a crescimento da economia chinesa e o Minas é um parceiro provincial da China nós temos esse caminho também para que tem sido eficiente para combater os efeitos da pandemia no que se refere à crise econômica mas secretário tem que começar de dar passos à frente o trabalho de desburocratização foi muito bem colocado faço parte aqui da comissão foi feita do parlamentar frente parlamentar liderado pelo deputado Guilherme da Cunha para se diminuir para os entraves burocráticos e legais administrativos mas muito precisa ser feito nesse sentido eu creio que que esse é um caminho importante até para eu poder resolver também esse problema de orçamento que bem lembrou aí corretamente a deputada Bersique quer dizer o nosso orçamento ele é claro que na prestação de contas do orçamento todos os índices das exigências constitucionais as vinculações constitucionais terão que ser observadas não importa se houve pandemia ou não mas a execução essa previsibilidade é que o senhor colocou aí também faz parte dos investimentos que os órgãos tem que fazer notadamente e os órgãos de pesquisa pesquisa não é algo que você comece para para concluir deputado por favor nesse sentido eu creio que também isso será muito beneficiado pelas medidas de atração de novos investimentos para Minas Gerais com a palavra para poder comentar a fala do deputado Virgílio Guimarães mais uma vez o secretário Fernando Passalho de Avelar deputado Virgílio primeiramente agradecer você como sempre bastante propositivo e a questão toda Virgílio eu volto a dizer hoje a FAPMIG recebe por exemplo até novembro de 2020 ela recebeu 319 milhões de reais e desses 319 milhões de reais ela só conseguiu empenhar 60 milhões então se a gente coloca um milhão ela teria ainda mais distanciamento daquilo que foi empenhado em relação àquilo que ela consegue executar então nós temos um problema hoje de capacidade de execução da FAPMIG dos valores obviamente que essa não é a razão o estado hoje a secretaria de fazenda tem dificuldade financeira de fazer os repasses não se deixa de fazer os repasses de forma arbitrária principalmente algo que consta em nossa respeitada constituição mas quando a gente começa o ano com um déficit de 13 bilhões no orçamento a gente apresenta a casa que vamos dever 13 bilhões 1% é muito dinheiro então nós vamos para e passo com a FAPMIG a gente libera 300 milhões ela executa um quinto para que eu vou colocar mais 300 mais um milhão então quando a FAPMIG começar a empenhar mais mais do que aquilo que está orçado a gente começa a rever esses valores não adianta eu colocar mais dinheiro mais dinheiro mais dinheiro se ela tem dificuldade de execução professor Beirão começa agora a sua gestão nós vamos discutir isso e quem sabe a gente consegue sanear isso da melhor forma o marco mineiro de inovação vai ser muito importante porque somará-se ao setor aos recursos públicos recursos privados para que a gente consiga fomentar ainda mais a cadeia de pesquisas o ecossistema de pesquisas tivemos reunido recentemente com o Forips justamente para discutir isso e que a gente possa estreitar ainda mais os laços com o Forips que é o fórum das universidades para a gente poder construir a várias mãos soluções e explorar ainda mais o potencial das pesquisas no Estado obrigado devolvo a palavra para as considerações finais ao deputado Virgílio Guimarães o que eu dizia é que o codigenciamento não corte o codigenciamento é uma programação para fazer um despedio eu acredito que não tem há como na dificuldade de execução no curto prazo não há como não se aplicar o que a Constituição determina se tem os impensos podem deixar sendo feitos as parcerias com a insétima privada com outros órgãos inclusive públicos de pesquisa podem e devem ser feitos porque os dispositivos condicionais depois da prestação de contas ao tribunal de contas e passa pela comissão de fiscalização financeira orçamentária da Assembleia eles têm que ser necessariamente observados daí porque as medidas de desburocratização de novas parcerias e de busca de investimento são caminhos que podem e devem ser trilhados para que mesmo com a carga que tem de pagamento de restos a pagar e de e de outros e outros caminhos de execução tais como parcerias como eu disse eles podem e devem ser trilhados desde que o Estado tem iniciativas que visem a tração de parcerias de investimentos e de oportunidades de desburocratizar essa execução para que tudo isso seja possível Obrigado deputado Virgílio Guimarães pela participação passo agora a palavra para mais um deputado inscrito fará uso da palavra neste momento deputado Gil Pereira por até três minutos deputado Gil para o senhor formular as suas considerações iniciais Bom dia presidente Rafael Martins nossa querida Beatriz nosso amigo Fernando Passales secretário Fernando sim realmente o Estado deu um upgrade em vários em vários segmentos agora já falei com o governador por diversas vezes nós temos um 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 plano aqui que foi aprovado na Assembleia uma lei de nossa autoria e que fala que até 5 mega é isento do CMS então vou mostrar aqui para as pessoas aqui nosso presidente em Minas Gerais houve um crescimento de 97,8% da capacidade instalada de GD de 1º de janeiro de 2020 a 24 de 11 de 2020 era 399,8 megawatts passou para 790 megawatts então aqui é uma informação da BISOLAR gerando 23 mil novos empregos investimentos de 3 bilhões e 890 bilhões e arrecadação no período de impostos 867 milhões de reais Minas Gerais por causa da lei aprovada aqui na Assembleia da nossa autoria está aqui também da BISOLAR 20% de tudo que tem energia solar no nosso país é em Minas Gerais e especialmente no norte de Minas agora aqui vai minha queixa já conversei com o governador repito várias vezes a CEMIG não está dando vazão já era para ter em vez de investimentos de 3 bilhões podia ser de 10 bilhões porque infelizmente a CEMIG por toda boa vontade tem aqui 6,2 bilhões de reais estão sendo investidos até 2022 mas infelizmente o norte de Minas mais uma vez está sendo prejudicada lá já tem dezenas de plantas instaladas e não conectadas pela CEMIG e aqui pela programação ainda eu vejo que vai até julho de 2022 e o megawatt instalado também é muito pouco então quando a gente vê empresários de São Paulo do Brasil como um todo do exterior vindo querer aportar recursos em Minas Gerais e infelizmente a CEMIG não está com essa capacidade uma outra coisa que eu gostaria de falar não só na área de geração distribuída só lá falei até liguei para o secretário Igor tem uma fábrica lá que chama Saga em Bocaiúva ela já gera hoje 500 empregos diretos e está trazendo uma outra a Saga vende aqueles o nome para Copasa e está trazendo mais uma fábrica que vai trazer mais 200 empregos para Bocaiúva por que não trouxe ainda o presidente Antônio Carlos Arantes por causa da CEMIG já na UBA é januária está lá uma fábrica já tem seis meses lá querendo instalar já está pronta aliás a fábrica querendo instalar uma indústria tétil não começou ainda por causa da CEMIG então realmente assim tem uma decepção enorme que a CEMIG é a nossa maior mola propulsora de desenvolvimento do Estado desde a época do nosso presidente governador Juscelino Kubitschek é um grande orgulho a CEMIG tem um corpo técnico maravilhoso mas infelizmente está sendo a trava do desenvolvimento de Minas Gerais em especial no Norte de Minas a energia solar fotovoltaica está gerando bilhões está aqui você mesmo colocou e aqui está os dados da Bissolar não são meus que realmente já está investindo e vários empresários já vieram na comissão já vieram já levei no governador tem sido muito bem tratado também na sua secretaria no índice especial lá pelo Tiago e o Roberto mas as coisas na CEMIG não andam mando a solicitação agora mesmo na semana eu estou levando para o secretário Ingo os dois empresários que já estão lá seis meses está pago está investido mas a CEMIG não liga então a gente fica muito triste com isso porque era mais empregos para a população de Minas Gerais empregos de qualidade mais impostos para que o Estado pudesse investir na saúde na educação e infelizmente fica esse pedido aí e eu peço mais uma vez também que eu já tinha falado com o nosso presidente da CEMIG doutor Reinaldo pedido ao governador para que possa dar celeridade essa energização prevista em Minas Gerais que dê uma prioridade para nós de Minas nós estamos tendo a grande oportunidade de alavancar esses empregos de gerar energia limpa e infelizmente a CEMIG não está dando a celeridade que deveria dar e só para terminar falar também que nós aprovamos já no primeiro turno e agora vai para o plenário amanhã depois da manhã é uma lei que isenta também do ICMS a eólica a biomassa e o biogás para que a gente possa gerar mais energia limpa no nosso Estado e gerar mais empregos de qualidade muito obrigado seu presidente e parabéns secretário Fernando com a palavra então secretário Fernando Passalho Gil é de admirar o tanto que você luta por isso batalha por isso e eu acho você um cara visionário porque o sol que tanto castigou o norte e o nordeste o senhor viu ali que o sol pode ser a tanta glória do norte e nordeste então eu admiro muito essa batalha essa luta sua aguerrida nós temos previstos até 2022 mais 80 subestações e alguns quilômetros de linha de transmissão de distribuição e por aí vai mas no que concerne a usina de geração nós temos 27 subestações nas regiões do norte e nordeste previstas ou seja um terço do que a CME vai fazer em termos de subestação vai ser na região norte e nordeste serão mil quilômetros de linha de transmissão e a capacidade de 563 MVA é o dobro do que o Amapá usa por exemplo o Amapá é 240 só no norte e nordeste Minas está investindo o equivalente a 563 MVA concordo plenamente com o senhor e está muito aquém do que a gente precisa o ideal era que a CEMIG tivesse para investir 21 bilhões de reais 21 bilhões de reais porém o acionista da CEMIG o que tem o controle o estado não tem a menor condição de aportar recursos na CEMIG para que esses investimentos aconteçam e quando esses investimentos acontecem aquém da necessidade acontecem exatamente relatos como esses e eu acho relatos muito tristes que uma empresa que vai gerar 200 empregos em Bocaiúva não tem energia para funcionar eu recebo constantemente parlamentares aqui o Arantes que já nos procurou também preocupadíssimo com empresas que possam muitas vezes mudar a realidade de um município em relação a geração de a disponibilização de energia para a empresa rodar e isso não acontece 21 bilhões é o necessário para cobrir todo o estado e termos um estado muito diferente em disponibilidade de energia só temos 6 bilhões nesse ciclo tarifário qual que é a solução para isso privatização privatizando da forma certa e colocando nos editados colocando nos acordos obrigação de investimento nós temos certeza que essa nova CEMIG privatizada será uma outra ferramenta de propulsão ao desenvolvimento do estado e obviamente que essa privatização não vai acontecer de forma unilateral o executivo vai lá e executar essa privatização será trazida para essa casa para esse parlamento para que os senhores parlamentares possam nos ajudar a construir a várias mãos a melhor opção de privatização da CEMIG para que ela possa ter investimentos e realmente transformar o estado na atração de investimentos e geração de emprego e renda devolvo a palavra para as considerações finais ao deputado Gil Pereira eu quero realmente lamentar porque essa empresa nessa empresa dos mineiros que é a CEMIG que podia estar gerando esse desenvolvimento eu já falei repito com o governador sei lá tinha que fazer uma PPP antes se não der para privatizar que é demorar a questão de privatização passar pela assembleia enfim vai demorar então mas antes disso pudesse fazer algum acordo com algumas empresas sei lá algum modelo de gestão para que pudesse empresas investir todo mundo quer investir na CEMIG porque realmente é uma empresa de valor está na bolsa de Nasdaq está na bolsa de Nova York é uma empresa pujante então e tem empresários que querem investir sem pedir dinheiro ao BDMG e para falar no BDMG eu quero parabenizar o presidente Sérgio toda a sua equipe o BDMG está dando um show de trabalho para ajudar principalmente os micros e os pequenos ajudar os municípios também a celeridade do BDMG está muito grande quero aqui deixar esse relato também mas a questão da CEMIG volta a falar não só por causa do Norte Minas tem uma empresa a InterTV que pega 300 municípios eu incentivei e eles colocaram uma planta lá colocaram nem no Norte Minas porque não tinha mais conexão foi uma cidade de bom sucesso tem seis meses que está pedindo para ligar e não consegue ligar quer dizer é uma energia limpa para uma empresa importante no estado e a CEMIG não consegue dar celeridade e esses casos específicos de Bocaiúva que já gera 500 empregos já está gerando vai trazer lá do Ceará mais 200 empregos e a CEMIG não liga lá em Januário é outra cidade pau-perma 3 de Januário do tamanho do estado de Sergipe está lá para a fata de ação ligar e a CEMIG não consegue ligar então fica aí minha fala pedindo mais celeridade na CEMIG e ao mesmo tempo elogiando a Casa dos Mineiros Assembleia Legislativa que aprovamos esse projeto e vamos aprovar não é presidente Rafael o outro projeto o Augustinho Patrus tem sido muito correto com a questão das energias renováveis quero agradecer o presidente e todos os deputados e Minas é o exemplo de energia solar e vai tomar tornar também o exemplo de energia eólica biomassa e de biogás gerando empregos para o nosso estado muito obrigado presidente nós agradecemos a participação do deputado Gil Pereira e agora em caminho para mais um deputado inscrito para fazer uso da palavra por até 3 minutos deputado Antônio Carlos Arantes gostaria de cumprimentar nosso presidente da comissão aqui no exercício deputado Rafael Martins cumprimentar nosso amigo deputado Gil Pereira e deputada Beatriz Serqueira secretário nosso subsecretário Fernando Passaglio que vem aqui de forma brilhante faz uma explanação dos trabalhos grandes resultados que tem acontecido no estado através da secretaria de desenvolvimento econômico eu gosto de ver o jornal Diário do Comércio porque ele é propositivo ele é para cima ele é imparcial e todo dia tem notícia boa de Minas e do Brasil no dia 27 de novembro ele publicou Minas tem o segundo maior saldo de emprego do país o estado registrou em outubro o quinto mês seguido de resultados positivos ou seja Minas está no caminho certo no momento difícil da economia brasileira e do país do mundo devido ao covid onde o Brasil poderia estar crescendo muito mais rápido e Minas Gerais também ao invés de ter como é que eu posso falar uma estagnação completa pelo contrário Minas tem dado exemplo então secretário parabéns Fernando o trabalho que a Secretaria de Desenvolvimento tem feito é muito positivo muito tem dado grandes resultados cumprimentar o governador Romeu Zema o secretário Igor enfim todo o aí o staff do governo do estado que tem feito a diferença então tem tido notícias positivas diariamente e isso mostra resultado mostra seriedade mostra competência eu queria também enaltecer a questão da energia solar realmente Minas Gerais tem sido os investimentos que tem chegado quando a gente fala de segundo maior saldo de emprego no país é porque tem atraído os investimentos quer dizer o setor privado está acreditando em Minas Gerais está acreditando no governo está acreditando no potencial mineiro de desenvolvimento e isso realmente tem feito a diferença e não tecer também o revogaço isso realmente é fantástico porque são 642 atividades econômicas que vai ter aí a simplificação ou seja aqui o governador Romeu Zema fala que quando o estado não atrapalha já ajuda muito e realmente isso está acontecendo na prática mas pelo contrário não é só não atrapalha não o estado está fazendo tudo para ajudar para encurtar caminhos e facilitar a geração de emprego e desenvolvimento de Minas Gerais e reforçando o que disse aqui o deputado Gil Pereira realmente é muito preocupante ver empresas que querem ampliar que querem crescer e vendo que a CEMIG tem tido limitações muito grandes isso realmente tem dificultado eu sabendo aí da atenção que tem dado inclusive com o Sebastião Neto depois que ele foi para a CEMIG o quanto que melhorou esse contato deputados e CEMIG e também as pessoas estão lá internamente ajudando mas a CEMIG tem sido bastante está fragilizada diante do que se pode desenvolver e crescer e só para encerrar deputado o secretário Fernando Passag encerrando eu queria quando se fala de energia solar ela hoje teve essa grande expansão em Minas Gerais e no Brasil principalmente em Minas Gerais em função de uma tributação que gerava um incentivo a esta a estes investimentos e uma decisão agora recente do Tribunal de Contas da União faz com que feche esses incentivos acabe com esses incentivos porque segundo o Tribunal de Contas da União ele não não cumpre aí as recomendações legais é uma preocupação porque a quantidade de gente que está investindo que está propondo investir e de repente vem uma decisão dessa do Tribunal de Contas da União qual que seria a posição do Governo do Estado em relação a esta decisão do Tribunal de Contas da União para que o nosso setor não seja prejudicado muito obrigado dois minutos para a réplica do secretário Fernando Passale bom deputado Arantes queria agradecer também pela sua presença sempre sempre junto com a gente na busca de soluções para os aspectos econômicos cooperativismo agronegócio indústria então a gente percebe a sua sua atuação muito harmônica aí com a importância de se trazer investimentos porque são esses investimentos que vão nos ajudar a fazer a melhor política pública do mundo não conhece política pública melhor do que emprego então o senhor está sempre muito alinhado com isso nós temos realmente tivemos esse último mês apuração de 42 mil postos de trabalho para a gente pegar tudo que se perdeu na covid e tudo que a gente tem avançado nos últimos meses nós estamos com saldo de 5 mil empregos positivos ou seja a crise do covid ficou para trás em termos de desemprego nós geramos nós geramos mais emprego do que perdemos durante a pandemia a energia solar ela até fala que Minas Gerais tinha um core business muito sério muito claro não é à toa que a alcunha do nome Minas Gerais se deu porque somos mineiros somos temos uma profissão no nosso pronome enquanto nascidos aqui no estado somos mineiros então hoje eu posso dizer que Minas tem mais um core business que é a energia solar então nós precisamos sim ter muito carinho com essa nova dádiva que era uma mazela mas agora é uma dádiva de Minas Gerais ter o melhor índice de radiação do mundo então nós temos tudo para explorar esse potencial o revogaço e os 642 alvarás são ações que realmente vão fazer a diferença junto com a aprovação taxa junto com a padronização de efeitos de decisões administrativas impacto regulatório Minas Gerais em 2021 será um outro estado no relacionamento com os empreendedores mineiros do artesão aos grandes empresários com relação a tributação outra coisa esses 642 alvarás não temos conhecimento de nenhum outro estado com essa cifra com essa quantidade então Minas se destaca se desponta como o estado com o maior número de alvarás liberados do país sobre a tributação eu concordo com o senhor a Secretaria de Fazenda já está trabalhando na proposição ela vai depositar no CONFAS uma alteração de comércio e serviço para a indústria essa alteração promoveria para 2032 os benefícios fiscais porém a Minas vai fazer essa atuação e vamos aguardar durante seis meses se vai haver algum embargo de algum estado que é a regra do CONFAS mas a parte de Minas a Minas entende essa importância e vai tomar as previdências obrigado dois minutos a época do nosso muito obrigado eu queria enaltecer também o trabalho do BIDMG como disse o deputado Gil Pereira realmente o doutor Sérgio Gusmão lá com o Lucas Dib como chefe de gabinete toda a equipe tem feito a diferença o banco de desenvolvimento de Minas Gerais hoje realmente tem sido o banco de desenvolvimento de Minas Gerais e de forma mais democrática porque antes ela se concentrava muito nos grandes projetos agora não o BIDMG tem trabalhado pequenos projetos é um dono de uma pizzaria lá no Jacuí por exemplo que teve acesso que é o Pronamp é uma pequena loja de uma amiga minha lá na cidade de Areado que teve recursos do Pronamp isso era impossível no passado falar entrar no BIDMG e de forma simplificada é na internet não é Gil antes era a coisa mais complicada não hoje não é pela internet o pessoal lá um pequeno comerciante cadastra a sua empresa cadastra ali a busca daquele financiamento e tem chegado então isso é fantástico e uma coisa que o secretário também disse Fernando Passag um dos câncer que tem no sistema financeiro chama como é que fala operação casada o sujeito pequeno chega no banco para pegar um cronaf de 10 mil reais e sai com seguro de mil e tantos quer dizer já é 10% e sai muitas vezes com seguro de vida e isso é um negócio que vem tempos e tempos e não muda o BIDMG não tem isso o BIDMG não tem isso ele não tem que casar nada ele tem que ele tem que aplicar bem o dinheiro só tem que pagar e pagar o crédito e pagar a conta depois então isso é fantástico gente isso precisa ser enaltecido e servir de exemplo para outros bancos porque realmente isso faz a diferença no bolso daquela pessoa eu conheço um sujeito que pegou um cronaf de 12 mil reais só de que eles empurraram nele no casamento com ele foi seguro de vida ouro cap e mais não sei o que no fim deu quase 3 mil reais gente isso é covardia e tem isso ainda existe isso graças a Deus que diminuiu mas isso foi uma decisão de cima de apertar não deve acontecer mais e outra coisa eu conheço uma gerente de banco Rafael Martins que entrou em depressão sabe por que ela entrou? porque ela via que não podia fazer aquilo mas era a exigência de metas do banco ela sabia que aquilo era desumano mas tinha que fazer ela caiu em depressão isso é minha amiga me falou foi em função disso então veja bem é cruel e aí o BDMG pessoa na internet não quer nem saber quem que é o Zé da Silva o Zé da Silva é comerciante está dentro das normas está legal ok entra na internet busca o financiamento o dinheiro cai na conta e paga e ele investe no seu negócio e sai bem porque a gente tem visto o resultado então parabéns aí também o BDMG parabéns ao governo Stark sub-governador Romeu Zema escolher e ter uma política direcionada para os pequenos muito obrigado agradecemos a participação do deputado Antônio Carlos Arantes e aproveito aqui para fazer o registro das presenças também de forma virtual dos deputados Carlos Pimenta e Elesmar Prato encaminho agora para suas considerações iniciais para fazer deputado Bartô também conosco de forma virtual encaminho agora para fazer uso da sua palavra para as considerações finais iniciais por até 3 minutos deputada Celise Laviola muito bom dia para a senhora eu não sei que eu consegui fazer 6.200 pagando tudo mas se você falar assim olha 50% bom dia gostaria de então a gente vai fazer cumprimentar todos os esses ajustes para conseguir cumprimentar deixa eu pedir licença aqui para a deputada Celise deputada Celise só um momento nós temos algum deputado aqui com o microfone aberto vou pedir para que todos possam fechar os microfones porque está dando interferência o áudio dela tem mais gente com a senhora deputada Celise vou pedir então porque está dando interferência aqui na participação da senhora está ficando difícil de compreendê-la eu vou eu vou eu vou eu vou num local onde não tem mais eu estou na na exatamente na secretaria de desenvolvimento econômico nesse nesse momento né e eu gostaria de cumprimentar o presidente deputado Rafael Martins em seu nome todos os demais colegas que estão participando dessa da Assembleia Fiscaliza gostaria de cumprimentar todos os os participantes né faço em nome do nosso secretário Fernando e gostaria de dizer presidente da importância né também todos que nos acompanham aí pela TV Assembleia agora eu já estou num local onde é mais fácil para a gente conversar eu gostaria de dizer que a importância que a gente sentiu no trabalho da secretaria de desenvolvimento econômico e como nós estamos ali no leste bem na área do IDEN né eu gosto de destacar o trabalho que o IDEN faz também durante todo esse processo da pandemia como que a secretaria conseguiu conciliar né o problema da pandemia com os projetos que estávamos desenvolvendo a importância que isso teve para a nossa região a nossa região leste é uma região muito esquecida tem sofrido muito com esse esquecimento esse abandono e agora a gente sente um tratamento diferenciado e acho importante testemunhar isso aqui dizer da importância que isso está disso está acontecendo na nossa região e eu vou frisar aqui que nós temos a questão da regularização fundiária que não parou mesmo durante a pandemia o incentivo que nós tivemos os títulos que conseguimos entregar mesmo durante a pandemia então o trabalho que a secretaria vem fazendo para que o desenvolvimento econômico apesar de todo estacionamento que teve com isolamento ele não fosse total a gente conseguisse manter de alguma forma um trabalho que gerasse interesse e colocasse os nossos empreendedores em destaque para que isso tudo não pudesse parar de vez a economia considerando que a nossa economia local é muito voltada para a agropecuária e para o comércio então nós não temos desenvolvimento industrial então essa forma de trabalhar essa forma de valorizar os empreendimentos que tenham vocações locais isso a forma como foi feita eu gostaria de te agradecer parabenizar e pedir ao governo do estado que continue com essas propostas com esses trabalhos a apresentação do secretário foi extensa exatamente porque eles realizam muitos trabalhos nesse sentido de empreendimento eu gostaria de destacar aqui a nossa questão da regularização fundiária a importância que ela tem para a nossa região para todo o estado mas eu falo em especial para a nossa região leste a importância que esse trabalho está sendo feito e a forma como a secretaria vem desenvolvendo esse trabalho também o trabalho do IDEM o suporte que o IDEM tem nos dado com a nossa total falta de estrutura para a crise hídrica nós tínhamos muita água não acostumamos com a crise hídrica e o IDEM é que tem nos dado esse suporte e nos ensinado a caminhar durante a crise é ele que nos que vamos dizer nos sustenta com propostas e incentivos na nossa região eu gostaria de frisar muito esse trabalho que está sendo realizado e pedir que a secretaria seja cada vez mais voltada para essas regiões que tanto precisam minha região leste precisa muito da secretaria de desenvolvimento e eu acredito no estado como empreendedor como incentivador do empreendimento e como incentivador da desburocratização muito obrigada secretário Fernando Passalho com a palavra deputada Selize muito obrigado pela pergunta você sempre sempre batalhando por essa questão da regularização fundiária nem todos sabem da importância do peso do quanto que essa agenda é uma agenda que eu falo como das poucas agendas públicas que todos ganham a Reurb por exemplo ela tem um benefício que é a valorização do imóvel primeiro que você está dando o título a quem ali mora às vezes o bisavô o avô o pai o filho está ali e nunca tiveram a dignidade de ter o documento de propriedade da sua casa é muito comum a gente entregar o título e a pessoa se emocionar se emocionar às vezes até de ver o imposto o IPTU em nome dela uma conta de energia em nome dela a propriedade privada para a gente é algo sagrado é algo que realmente é imprescindível para a dignidade humana então quando a gente titula nós estamos valorizando o imóvel nós estamos dando segurança jurídica para que as pessoas possam comercializar os seus imóveis sem precisar fazer aquele contratinho de gaveta e poder utilizar a transferência cartorial da propriedade nós temos cidades inteiras em que ninguém tem título de propriedade pergunto a vocês como que a gente consegue atrair um grande investimento para uma cidade que ninguém tem título a empresa não vai comprar um título para se instalar por meio uma casa um terreno para se instalar por meio de contratos de gaveta essas pessoas não tem acesso a crédito não tem acesso a hipoteca não tem acesso a linhas mais saudáveis de crédito dando como garantia o imóvel então tudo isso é um pequeno exemplo da importância da regularização fundiária enquanto política pública nós fizemos uma consulta pública agora para nós estamos preparando melhor dizendo uma consulta pública para que os municípios possam nos apontar quais são os núcleos informais para que a gente possa ter esse mapeamento e em qual estágio da regularização fundiária esse núcleo informal está para que a gente possa fazer esse mapeamento e envidar recursos de contratos que estamos fazendo com empresas para a execução dessa REURB lembrando que a equipe de estado para isso são mais ou menos oito pessoas então nós temos todo esse carinho com essa agenda a agenda é essa que ficou esquecida no estado há sete anos que não se entregou um título há sete anos que a estratégia do estado foi pegar oferecer a parte de engenharia entregar para o prefeito para o prefeito concluir o processo e em sete anos nenhum processo foi concluído agora a estratégia da secretaria é pegar e apoiar a prefeitura mas com o compromisso de iniciar e terminar o processo com a titulação de seus moradores obrigado agradeço ao secretário devolvo a palavra para as considerações finais a deputada Celise Laviola para fazer uso da palavra por até dois minutos que bom então vamos continuar com o projeto e como eu disse estou até aqui na secretaria tratando exatamente dessa questão e dizer da importância para o mineiro desse grande passo dessa forma de trazer desenvolvimento e empreendimento para mim dessa forma de trabalho que mostra e valoriza a pessoa através da sua moradia através da regularização isso é de uma importância muito grande e a gente tem assistido eu tenho tido o prazer acompanhando o secretário Fernando o nosso governador de sentir no olhar da pessoa que recebe o seu título no olhar da pessoa que é dona do que ela pertence de fato a diferença que isso faz isso é desenvolvimento econômico isso é política pública para trazer desenvolvimento econômico parabéns secretário parabéns pelo trabalho parabéns ao Nilson também pelo trabalho que desenvolve para a gente no IDM a importância que isso tem agradecer e agradecer a todos os colegas estamos já com saudade vontade de voltar para a Assembleia abraço agradeço agradeço a participação da deputada Celis Laviola dando sequência a participação dos deputados inscritos eu agora passo a palavra ao deputado Bartô para fazer uso para suas considerações iniciais por até 3 minutos muito bom dia deputado Bartô presidente Rafael obrigado pela palavra olá aos demais que estão aí ouvindo a gente pela TV e aqueles que estão presencialmente na Assembleia seja bem-vindo ao final do passado secretário de Junto a qual eu dou parabéns pelo trabalho tão bem feito que está sendo desempenhado pela Secretaria de Desenvolvimento primeiramente estava só para ter um rápido comentário que eu vi que o assunto que Celise trouxe de muita importância e que a Secretaria corrobora é o tão importante que é a questão da regularização urbana a gente acredita muito a gente tem apoiado muito também tanto o Estado como as comunidades que estão vivendo em situação aí desregular né é um quando a gente fala de regularização urbana a gente fala de uma questão que é ganha 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 o Estado ganha a cidade e ganha o indivíduo assim como o comércio todo da região que é que é melhorado quando se dá realmente dignidade para a propriedade daquelas pessoas dentro disso inclusive a gente mandou uma emenda aí 250 mil reais para a região para a a eita esqueci o nome que da agência agência de regularização é do Vale do Aço que vai utilizar esse dinheiro para poder um drone fazer a parte de mapeação de geoló 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 tô meio sem atenção hoje peço desculpa tá tô com o filho aqui cuidando do filho aqui dentro de casa então isso tira a atenção da gente mas a parte mais cara da regularização vai ser feita por esse drone né meu comentário aqui é mais rápido mesmo é só realmente dar parabéns ao secretário todas as palavras que a gente utilizou aí todo o foco ao livre mercado como ele tem alçado aí o estado de Minas Gerais uma percepção dos investidores não à toa a gente vê cada vez mais investimentos entrando no nosso estado né e lembrar que a gente tem um PL da liberdade econômica só em reforçar todas essas questões inclusive trazendo mais liberdade para o pequeno e micro empreendedor lembrando que liberalismo é sempre focado nos pequenos empreendedores que não tem acesso a grandes escritórios de advocacia que não tem contadores que não tem advogados na sua empresa e por isso eles precisam de menos burocracia e que é bem onde a gente atua bastante então aqui quero também pedir mais uma vez a gente já tem conversado Fernando até para te situar também já tem conversado dentro da casa com os líderes tendo apoio do presidente Agostinho do líder de governo Raul do líder do meu bloco Gustavo que tem sim trabalhado aí para tentar colocar na pauta o nosso projeto e que fica mais uma súplica aí para os outros líderes com quem eu já conversei também pedindo todo o empenho para que esse projeto seja voltado ainda em primeiro turno nesse ano e também fica um convite para os demais deputados que querem entender um pouquinho mais sobre o projeto nosso governo está de portas abertas para poder explicar e recolher também sugestões para que o projeto seja melhor e seja representado por todos no mais acho que é só isso mesmo mais uma vez parabéns um abraço a todos obrigado Bartô passo a palavra ao secretário Fernando Passalho obrigado Bartô você como sempre um grande batalhador das pautas liberais também tem tido todo o apoio a gente que é da linha liberal sabe reconhecer a importância da propriedade privada como um direito fundamental para o indivíduo e eu agradeço de coração o envidamento de recursos da emenda de emenda para a gente poder ajudar a agência metropolitana no Vale do Aço para executar essas ações ela tem tido um excelente know-how nisso e eu tenho certeza que esses recursos serão importantíssimos para dar uma alavancada na entrega desses títulos agradeço de coração hoje o Brasil hoje o Minas Gerais acumula o segundo maior déficit de títulos irregulares do Brasil então nós temos uma missão enorme de tentar reverter esse quadro apoiar as reúrbes prioritariamente as sociais para a gente poder promover o desenvolvimento a gente fala até o seguinte uma região é tão desenvolvida quanto o número de títulos regularizados ela possui isso assim até hoje não conseguiu se refutar essa afirmação se nós pegarmos o próprio estado de Minas Gerais pegarmos ali de forma inclinada o triângulo e o sul e ir subindo nós vamos perceber que uma característica comum às regiões menos desenvolvidas é a ausência de títulos de regularização fundiária urbana e com relação ao seu PL Bartô estamos ansiosos pela pela tramitação dele aqui na casa nós fizemos o decreto de liberdade econômica com base na lei federal mas nós temos acompanhado o seu PL aqui na casa e temos consciência das inovações que ele traz e do quanto ele poderá acrescentar ao nosso decreto para que a gente possa ainda mais ter um escopo de atuação para tornar Minas Gerais o estado mais livre para se empreender e quando eu falo isso eu invoco aqui Friedrich Reich que diz o seguinte não há liberdade sem responsabilidade quando o governo de Minas fala de liberdade econômica nós não estamos aqui abrindo mão das responsabilidades que os gestores e que o governo precisa ter frente aos setores que exigem questões de saúde segurança mas o que a gente entende é que há de se liberar muita coisa há de se desburocratizar muita coisa para que a gente possa deixar o ambiente mais propício não podemos hoje ter no estado por exemplo uma regra que a grosso modo diz o seguinte o pé direito do estabelecimento terá altura adequada conforme orientação do fiscal um tipo de dispositivo desse não exatamente nessas palavras um tipo de dispositivo desse simplesmente não orienta o empreendedor dá poder divino ao fiscal e gera uma tremenda bagunça na forma como o empreendedor planeja e decide investir naquele setor ok obrigado secretário Fernando Passalho devolvo a palavra para as considerações finais ao deputado Bartô Fernando acho que mais do que o acompanhamento ao PL de liberdade econômica a secretaria fez muito mais do que isso ajudou a gente inclusive na redação tem apoiado de várias formas também e esse PL até agradeço ao Douglas Cabida e a Marília também pela forte contribuição nesse PL que é um PL nosso eu diria até que é mais nosso do que realmente no gabinete com relação a propriedade eu só queria tecer umas palavras aqui porque muita gente às vezes entende claramente o direito à vida o direito à liberdade porque eles soam mais românticos mas quando se fala propriedade parece que é um pouco mais frio é uma coisa mais ligada e vamos dizer capitalista mas na verdade a propriedade é a garantia de futuro melhor para quem empenha sua liberdade e sua vida em prol de um trabalho para realmente conseguir acumular esse capital e que vira a propriedade dessa pessoa não à toa você comentou que mostra-se que as regiões onde há mais claro o direito à propriedade onde a propriedade é tratada de forma mais digna as regiões se desenvolvem mais até um ponto que eu gosto muito de falar sobre a questão da regularização urbana é que a regularização para um imóvel é a mesma coisa que você dá um CPF para uma pessoa então você traz a dignidade para aquele imóvel você traz aquele imóvel para formalidade e aí vem todo o acesso à economia e à estrutura de estado para que possa desenvolver aquela região ali nisso até você bem comentou há sete anos não estava sendo entregue estítulos estava parado em todas as esferas mas aqui eu reforço o trabalho da agência metropolitana da região de Vale do Aço eles têm feito um belíssimo trabalho lá e já começaram a pegar títulos pelo empenho que eles estão dando nessa pauta então vale muito a pena conhecer também o pessoal que está lá com forte atuação aqui agradeço até o próprio João à frente lá bem, é só isso mesmo só agradecer mais uma vez as palavras e o empenho do secretário em frente ao nosso estado obrigado Rafael obrigado presidente eu que agradeço antes de passar a palavra ao último deputado inscrito eu gostaria de comunicar aos senhores e senhoras deputados e deputadas que nós temos alguns requerimentos a serem aprovados desta reunião conjunta e gostaria muito de contar com a compreensão de todos que permanecessem até o final da fala do próximo deputado inscrito para que nós na sequência pudéssemos aprovar esses requerimentos para tanto precisamos desse quórum que nós temos neste momento dando sequência encaminho agora então a palavra ao deputado Carlos Pimenta para fazer uso da sua palavra por até três minutos muito bom dia ao senhor bom dia deputado Rafael eu quero também cumprimentar o secretário Fernando que está aí hoje representando alguns órgãos do governo do governo do estado deputado Gil Pereira deputado Antônio Carlos enfim o nosso os nossos cumprimentos aí a todos que estão participando dessa reunião deputado Rafael eu tenho dois assuntos a serem tratados eu quero primeiro começar conversando um pouquinho com o Fernando Pazagno o secretário Fernando a respeito dessas medidas que o governo está tomando para poder tornar mais atrativo a área produtiva de Minas Gerais eu vim falar aí desse revogaço parece que são seiscentos e tantos decretos eu acho que isso é muito importante você vai desburocratizar as secretarias desburocratizar o governo e e atrair as pessoas que querem investir aqui em Minas Gerais eu acho que isso é muito importante é é também importante que o BDMG efetivamente ele se torne um órgão acessível eu ouvi aí o Antônio Carlos Arantes falar dos avanços da boa vontade do do presidente o Sérgio e é verdade o Sérgio é uma pessoa muito acessível muito disponível mas o o banco ainda ele está dentro de quatro paredes blindado e e não 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 tem essa sabe essa disponibilidade para que as pessoas possam entrar eu falo isso porque a gente está vendo aí tantos projetos as regiões cada região com sua característica aqui no norte de Minas o BDMG deveria ter se aproximado da Sudene deveria ter se aproximado do Banco do Nordeste do Brasil para poder entender aprender até mesmo como se trata os clientes como vai em busca dos clientes porque é muito cômodo você ficar sentado na cadeira esperando que os clientes procuram o BDMG que tem fama de ser um banco fechado eu faço essas críticas espero que entendam como construtivas para que a gente possa abrir essa caixa forte essa caixa preta do BDMG e ele efetivamente verdadeiramente se coloque para poder ajudar as pequenas e médias até as grandes iniciativas obedecendo os critérios e obedecendo a peculiaridade de cada região aqui no Norte de Minas nós precisamos muito do BDMG e são raros os projetos que chegam são raros projetos que ajudam quem efetivamente quer produzir então é minha crítica do BDMG do jeito que está o governo vai malhar em ferro frio o BDMG ainda é uma caixa preta inexplorável e intocável devido talvez a tradição do banco e não sei o que não sei o que mas na verdade o BDMG tem que tornar mais disponível segundo meu caro Fernando eu vi o senhor aí defendendo a privatização da CEMIG eu entendo e acho que se o senhor não discorda me perdoe que para que a CEMIG ela possa ter valor grande de mercado e ela pode ter um valor grande de mercado ela precisa se modernizar a CEMIG é uma engrenagem sabe enferrujada que não funciona não está azeitada a CEMIG ainda está presa na geração da energia hidrelétrica dos anos de 60 e nós sabemos hoje que é uma energia que já não atende a necessidade do Brasil e do mundo em lugar nenhum do mundo a CEMIG ela precisaria sabe ter ser mais ágil ser mais eficaz ser mais eficiente e se mandar esse projeto do jeito que vem para cá nós vamos perder um burro de dinheiro nós vamos perder bilhões porque como o Gil disse tem muita gente que quer investir na CEMIG que quer ajudar na modernização da CEMIG e a CEMIG ela não caminha é a pasta de tartaruga é um passinho aqui outro passinho ali e vai desse jeito quantos projetos que nós temos aí para poder gerar energia limpa projetos fotovoltaicos aqui para a região do norte de Minas e o primeiro obstáculo é CEMIG o segundo obstáculo é a Secretaria de Meio Ambiente que também parece que não entendeu o momento que nós estamos vivendo a Secretaria do Meio Ambiente quer ser inimiga de todo projeto produtivo parece que ela está enraizada com aquela turma que a gente conhece bem eu não vou falar xiita porque não é meu feitio falar xiitas mas a CEMAD ela está enraizada de pessoas que está com a cabeça no século passado que não abriu ainda para poder ver que hoje o mundo todo fala na energia eólica na energia fotovoltaica então fica isso a CEMIG uma empresa fechada arcaica obsoleta enferrujada e a CEMAD que poderia estar pelo menos disponibilizando as coisas mais importantes e a CEMAD ela demora anos para poder liberar um projeto finalmente quero finalizar Rafael é dizer ao Fernando que eu já disse isso várias vezes a recuperação socioeconômica e financeira de Minas Gerais pós-covid pós-pandemia ela vai passar pela metade de Minas para cima sabe essa metade que tem em Montes Claros a Sudene que o governo não entendeu a importância da Sudene para a recuperação da sua economia o governo não entendeu a importância da Sudene para a geração de emprego e renda abrange todo o norte de Minas abrange o Jequitionha e abrange também o vale do Mucuri então aqui nós temos possibilidades e a possibilidade maior está na Sudene o estado do Espírito Santo com apenas 21 municípios consegue tirar mais recursos da Sudene do que Minas Gerais com cento e tantos municípios quase 150 municípios então quando eu falo que a recuperação passa pelo norte de Minas eu estou dizendo do ferro lá na região de Grão Mogol que precisa ser explorado eles já estão abandonando aquela ideia horrorosa de fazer sabe os mineirodutos já partem para um ferroduto eu estou falando na exploração do lítio lá no Jequitionha eu estou falando da economia pecuária lá do Mucuri e que nós temos frigoríficos que precisam ser modernizados também mas esbarra na falta de vontade do governo esbarra também na burocracia da Semad todo o boi abatido no Mucuri lá em Nanuque lá em Tioflotone lá em Carlos Chagas eles são confinados em Colatina no Espírito Santo porque a legislação é mais favorável eu estou falando da Sudena eu estou falando da energia fotovoltaica se os senhores não entenderem de que não há mais espaço para energia hidrelétrica os grandes reservatórios e começar a investir na energia fotovoltaica e nós temos aqui em Montes Claros aqui no norte de Minas o sol presente em 360 dias por ano então nós temos que entender de que essa economia o milagre mineiro vai partir do norte de Minas basta que o governo abra os olhos e que o governo promova ações para a recuperação dessa economia a partir dessa região muito obrigado secretário com a palavra deputado Carlos eu concordo com praticamente tudo que você falou não tem nem o que o que não tem nem a minha fala aqui não vai ser nem o sentido de fazer algum tipo de defesa é mais o sentido de absorver suas suas contribuições o BDMG realmente foi encontrado de uma forma com bastante dificuldade o banco chegou até a dar prejuízo durante a gestão passada o que deixou a gente bastante preocupado o presidente Sérgio Gusmão tem sido um grande líder tem tido um cuidado especial para tornar o crédito mais acessível e tirar essa estigma de que o banco é um banco inacessível realmente por força de uma legislação antiga o banco não pode ter agência e ele acaba procurando ações acessórias para ter uma capilaridade que hoje é difícil então nós temos essas barreiras mas avançamos bastante avançamos bastante principalmente com o Pronamp sendo um dos bancos que mais conseguiu emprestar Pronamp um dos bancos que se despontou entre os maiores do país na liberação e na agilidade desses créditos foram mais de 9.500 empresas beneficiadas e isso é novo geralmente as micro e pequenas empresas não tinham acesso ao BDMG mas por meio da sua plataforma digital isso mudou é preciso fazer um trabalho junto ao setor empresarial para que ele volte a acreditar no BDMG acho que muitos deixam de procurar o banco por uma estigma antiga e essa estigma mudou e a gente precisa fazer valer dela para a gente poder deixar isso para trás e construir uma nova história acho que essa caixa preta já foi aberta pelo Sérgio e a gente está trabalhando muito em cima dela nós também passamos a aceitar o FAMP que é o fundo de aval da micro e pequena empresa do Sebrae e hoje o BDMG é o banco que mais utiliza o FAMP no Brasil segundo dados do Sebrae então a gente tem uma facilidade enorme com essa liberação de créditos com base no FAMP que é um fundo de aval que melhora a condição da empresa de atingir o crédito com relação a Semig Carlos eu 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 concordo que ela precisa se modernizar mas ao mesmo tempo o caminho para isso acontecer já que o acionista majoritário não tem dinheiro para colocar é justamente com a privatização é justamente uma privatização bem feita uma privatização bem feita é que vai promover todos os indicadores que nós vamos impor à empresa que adquirir a Semig e esses indicadores serão acompanhados para que a empresa possa honrar os investimentos e se modernizar da forma devida essa modernização custa o dinheiro hoje que o Estado não tem e eu tenho certeza que a Semig com seus quase 9 bilhões de clientes será atrativa o suficiente para isso a Semad eu também vou fazer aqui uma defesa não corporativista mas a secretária Marília tem sido uma guerreira no sentido de dar agilidade aos processos que estão na Semad espero que o senhor passe a sentir essa diferença no dia a dia e nos colocamos à disposição para dialogar e ver naquilo que a gente pode fazer em conjunto para apresentar proposições à secretária Marília que tem sido um exemplo de articulação e alinhamento responsável com o desenvolvimento econômico e em relação a Sudene eu concordo com o senhor também a gente precisa dar mais vazão a esses benefícios divulgá-los melhor estruturar melhor comparecer sempre às reuniões da Sudene lutar pelos recursos para a infraestrutura lutar pelos recursos do Banco de Desenvolvimento do Norte e Nordeste vou perguntar vou pedir inclusive ao BDMG para a gente poder fazer uma reunião com a executiva do Banco do Nordeste para a gente poder trocar algumas ideias e aproveitar alguns benchmarks muito obrigado por sua contribuição acho que tudo que você falou foi bastante propositivo obrigado muito bem devolvo então a palavra para as considerações finais ao deputado Carlos Pimenta obrigado Rafael então é isso a gente vê a boa vontade do secretário Fernando do governo eu acredito no governo Zema para mim foi um bálsamo quando o governo Zema sumiu o governo porque eu passei quatro anos sendo esfolado vivo e eu só não o estado de Minas Gerais com o antigo governador o governador Fernando Pimentel que promoveu um desgoverno no estado todo então eu tenho todos os motivos para apoiar o Zema estou apoiando mesmo com algum sacrifício enfim com dificuldades a gente está aí acreditando no governo Zema agora o governo Zema tem que procurar simplificar cada vez mais as suas ações estar presente cada vez mais e tornar todos os órgãos eficientes eu vou dar só um exemplo Fernando a CEMIG nós já estamos falando da CEMIG eu falo que mesmo com todo apreço que eu tenho pelo Zema mesmo acreditando no governo Zema ainda falta muito para ser convencido de votar no projeto de privatização da CEMIG a CEMIG por exemplo agora o governo federal lança um programa que é um programa da uma outra etapa do Luz para Todos 1 bilhão e 800 milhões contemplando 11 estados brasileiros Minas Gerais entrou? não Minas Gerais ficou de fora só que na nossa região nós temos 20 mil pequenas propriedades rurais que não tem luz elétrica e nós tínhamos que estar nesse projeto nessa etapa do Luz para Todos ficamos a ver navios e sabe qual foi a resposta da CEMIG? Ah o governo federal não quis incluir Minas Gerais não existe isso de não quis incluir Minas Gerais não rapaz nós que tínhamos que impor nós temos uma bancada de 54 deputados nós temos ali deputados que foram votados aqui na região lá no Moncuri no Jequichuani todo estado que com certeza absoluta eles estariam brigando com o governo com o presidente Bolsonaro para incluir Minas Gerais agora se eu ficar de braços cruzados esperando que as coisas cheguem não vão chegar não então está aí uma ineficiência da CEMIG a CEMIG ela é ineficiente ela é burocrática ela é emperrada precisa ser privatizada é uma das hipóteses que eu até admito desde que nós possamos investir para que ela se modernize para que ela agilize os projetos se os projetos todos por exemplo da energia fotovoltaica que estão lá parados na CEMAD parados na fila da própria CEMIG se eles forem efetivados ela vai ganhar valor de mercado parece que estão querendo ficar livre sabe ó gente vamos ficar livres logo dessa CEMIG tira da frente da gente que não serve para nada não serve sim é um patrimônio do povo de Minas Gerais precisa ser preservado e os votos da casa eles terão que ser conquistados não as custas de relacionamento político mas muito mais as custas de um convencimento do governo Zema da CEMIG de que é bom para o povo de Minas Gerais privatizar ficar da forma que está não dá mas também privatizar da forma que está também não dá muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Pimenta vamos passar então conforme já havia sido lembrado anteriormente vamos passar a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposição da comissão neste momento vamos apreciar as proposições apresentadas no decorrer da reunião decorrentes do tema debatido os parlamentares que ainda desejam apresentar requerimentos podem manifestar oralmente sobre a mesa requerimento nós vamos votar comissão por comissão sobre a mesa requerimento de autoria do deputado Celinho Sintrocel excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno que seja encaminhado à secretaria de estado de desenvolvimento econômico pedido de providências para que a secretaria se envolva e ajude nos debates em torno do PLC 50 barra 2020 que institui o PDDI na região do Vale do Aço com base nos estudos feitos pela Unileste colabore na sua correção e construção e ajude na sua aprovação requerimento de comissão número 7.872 barra 2020 requerimento de autoria do deputado Gil Pereira excelentíssimo senhor presidente da comissão de minas e energia o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno que seja encaminhado ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no Rio de Janeiro e ao Ministério de Minas e Energia pedido de providências para que o ministério faça gestões ao BNDES para que abra linhas de financiamento a CEMIG para que a empresa possa investir em redes de transmissão e distribuição para energia renováveis no Estado requerimento de comissão de autoria da deputada Beatriz Serqueira a deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo SEGOV e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico sede pedido de providências para que seja cumprida a determinação constitucional do repasse obrigatório de 1% da receita orçamentária estadual a FAPEMIG requerimento de comissão ainda sem número de autoria dos deputados Rafael Martins Gil Pereira Beatriz Serqueira e Antônio Carlos Arantes requer os deputados que este subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico sede pedido de providências para que a CEMIG priorize e agilize a ligação do norte de Minas Gerais à rede de transmissão e distribuição de energia elétrica do Estado Presidente tem mais um requerimento dois requerimentos posso fazer pode ser feito pode ser feito Presidente da comissão de Minas e Energia deputado Rafael Martins encaminhar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico junto à Secretaria de Governo e ao governador Romeu Zema pedido para que ele interceda junto à EPE Empresa de Pesquisa Energética junto ao Ministério de Minas e Energia e ao ANEL Agência Nacional de Energia Elétrica para que possa concluir os estudos para mais duas subestações no Norte Minas na região de Buritizeiro e na região de Januária Jaíba como a exemplo de que foi feito na cidade de Janaúba essas plantas as subestações igual foi já está implantada e concluída agora 2021 2020 na cidade de Janaúba é que está propiciando esses investimentos de 30 bilhões de reais mas nós temos grandes áreas ainda como falei na região do município de Januária e na região do município de Buritizeiro só para as pessoas entenderem Buritizeiro 3 Buritizeiro área territorial é do tamanho do estado de Sergipe 3 Januária é do tamanho do estado de Sergipe ou seja são grandes áreas que nós temos uma potencialidade enorme para que a gente possa gerar mais energia solar fotovoltaica não só para Norte de Minas para Minas Gerais e para Brasil então é para que o governador interceda junto ao ministro Bento da Minas Energia junto ao presidente da ANEL e a EPE para que possa colocar mais duas substações grandes do molde daquela que tem na cidade de Janaúba hoje que foi concluída esse é um requerimento da nossa autoria um outro requerimento presidente também aproveitando que a nossa comissão de energias renováveis e recursos ríticos para que o governador Romeu Zema também interceda junto ao presidente da república junto ao presidente Bolsonaro o ministro desenvolvimento regional o Rogério Marinho e junto ao presidente da Codervas Marcelo para que possa retomar as obras da barragem de Ectaí a obra de Ectaí já foi investido 176 milhões de reais já tem mais 74 milhões do caixa da Codervas para esse investimento e falta 210 milhões a mais mas para que o governador Romeu Zema possa interceder junto repito ao presidente da república ao ministro Rogério Marinho desenvolvimento regional e o presidente da Codervas para que possa licitar novamente essa obra de grande importância para Minas Gerais em especial para o norte de Minas e para o nordeste do Brasil porque ela vai colocar 34 metros cúbicos de água no Rio São Francisco e possibilitar possibilitará também 35 mil hectares de irrigação por gravidade naquela região então esses dois requerimentos de nossa autoria muito obrigado presidente Rafael Martins em votação os requerimentos apresentados e votaremos esses requerimentos comissão por comissão começando pela comissão de Minas e Energia atenção deputados como vota deputado Carlos Pimenta deputado Carlos Pimenta deve estar com problema de áudio vou então indagar ao deputado Ulisses Gomes como vota o deputado Ulisses Gomes nesses requerimentos deixa para a gente poder saber quais são os deputados que estão conosco online para que a gente possa dar agilidade aqui a nossa votação eu vou fazer uma chamada os deputados que estiverem presentes respondam apenas que estão presentes por gentileza deputados da comissão de assuntos municipais Zé Reis presente presidente Rafael deputada Celise Laviola presente deputada Beatriz Serqueira presente deputado Gil Pereira também está conosco aqui presente da comissão de desenvolvimento econômico deputado Virgílio Guimarães deputado Virgílio Guimarães presidente Rafael deputado Rafael Virgílio Guimarães presente ok deputado Carlos Pimenta deputado Carlos Pimenta deputado presidente deputado Carlos Pimenta presente ok comissão de educação deputada Beatriz Serqueira está aqui presencialmente deputado Zé Reis também já respondeu a sua presença comissão de energias renováveis deputado Gil deputada Beatriz Serqueira e também deputado Rafael Martins estão todos presentes então vamos retomar vamos retomar as nossas votações aqui dos requerimentos antes eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do secretário Fernando Passalho de Avelar que muito contribuiu para esta reunião e em nome de todos os deputados que estão presentes agradeço mais uma vez e leve os nossos cumprimentos também ao secretário Cássio Rocha de Azevedo secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico obrigado a todos eu queria agradecer na pessoa do presidente deputado Rafael Martins a todos os componentes da mesa e deputados que participaram e tornaram essa reunião aí na minha opinião bastante produtiva que a gente possa deixar daqui essa prestação de contas e tomar ciência dos requerimentos e respondê-los à altura das indagações feitas uma boa tarde a todos Obrigado Em votação os requerimentos pela comissão de assuntos municipais como vota o deputado Zé Reis Deputado Zé Reis vota sim, senhor presidente Deputada Celise Laviola Voto sim, presidente Voto sim Deputada Beatriz Serqueira Sim aos requerimentos, presidente Requerimentos aprovados pela comissão de assuntos municipais passando agora à comissão de desenvolvimento econômico como vota os requerimentos deputado Virgílio Guimarães Deputado Virgílio Guimarães vota sim, senhor presidente Rafael Voto sim Como vota o deputado Carlos Pimenta Voto sim Voto sim, presidente Voto sim Com voto sim também do deputado Rafael Martins aprovados os requerimentos pela comissão de desenvolvimento econômico Agora passamos para a comissão de educação Como vota os requerimentos a deputada Beatriz Serqueira Sim aos requerimentos, presidente Sim Como vota o deputado Zé Reis Também da mesma forma Sim a todos os requerimentos, presidente Também voto sim Deputado Rafael Martins também vota sim Aprovados os requerimentos pela comissão de educação Passamos a comissão de energias renováveis Como vota os requerimentos o deputado Gil Pereira Voto sim, senhor presidente Voto sim do deputado Gil Como vota a deputada Beatriz Serqueira Sim aos requerimentos, presidente Eu também voto sim aos requerimentos Deputado Rafael Martins Com três votos favoráveis Aprovados os requerimentos pela comissão de energias renováveis Comissão de Minas e Energia Como vota o deputado Carlos Pimenta Voto sim, presidente Deputado Carlos Pimenta Vota sim Como vota o deputado Ulisses Gomes Para substituir então o deputado Ulisses Gomes Como vota o deputado Virgílio Guimarães Deputado Virgílio Guimarães Vota sim, senhor presidente Deputado Rafael Martins Também vota sim Aprovados os requerimentos Pela comissão de Minas e Energia Eu passo a presidência agora Para a condução da Votação do próximo requerimento em pauta Passo a presidência A deputada Beatriz Serqueira Porque Gil Pereira E também o deputado Rafael Martins São autores do próximo requerimento Obrigada deputado Os deputados que subscrevem nos termos O regimento interno Requerem que seja encaminhada A Secretaria de Estado De Desenvolvimento Econômico Pedido de providências Para que seja atualizado O Atlas Eólico de Minas Gerais Com parâmetros tecnológicos Atuais de aproveitamento Do potencial eólico De forma a facilitar A atração de investimento Para o Estado No processo de retomada econômica Pós-Covid-19 Tendo em vista Que o atual Atlas Foi publicado Há 10 anos E os estudos Que o embasaram Foram limitados Aos ventos Até uma altura De torre de 100 metros Sendo que atualmente As torres comerciais Atingem 130 metros E crescendo E o Atlas Eólico Brasileiro Publicado em 2017 Estudou ventos Entre 30 e 200 metros De altura de torre E encontrou As melhores condições Para produção de energia Acima de 100 metros Assinam o requerimento O deputado Gil Pereira E o deputado Repórter Rafael Martins Como vota Na comissão De Minas e Energia Como vota O deputado Repórter Rafael Martins Voto sim Ao requerimento Obrigada deputado Como vota O deputado Carlos Pimenta Voto sim Presidente Obrigada deputado Como vota O deputado Ulisses Gomes Na ausência Na sua ausência Como vota O deputado Virgílio Guimarães Deputado Virgílio Guimarães Em substituição Deputado Ulisses Voto sim Obrigada deputado Requerimento Aprovado Requerimento Aprovado Agora nós procederemos A votação Do mesmo requerimento Na comissão De assuntos Municipais Como vota O deputado Zé Reis Deputado Zé Reis Vota sim Obrigada deputado Como vota Deputada Celise Laviola Voto sim Presidente Obrigada deputada Deputada Beatriz Sergueira Também vota sim Requerimento Aprovado Agora vamos proceder A votação Na comissão De desenvolvimento Econômico Como vota O deputado Virgílio Guimarães Deputado Virgílio Guimarães Voto sim Obrigada deputado Como vota O deputado Carlos Pimenta Voto sim Presidente Obrigada deputado Como vota O deputado Repórter Rafael Martins Voto sim Obrigada deputado Requerimento Aprovado Vamos proceder A votação Do mesmo requerimento Na comissão De educação Como vota O deputado Rafael Martins Voto sim Obrigada deputado Como vota O deputado Zé Reis Deputado Zé Reis Vota sim Também Todos os requerimentos Obrigada deputado Deputado Beatriz Serqueira Vota sim Requerimento Aprovado Agora na comissão De energias renováveis Como vota O deputado Gil Pereira Voto sim Presidente Obrigada deputado Como vota O deputado Rafael Martins Voto sim Obrigada deputado Beatriz Serqueira Também vota sim Requerimento Aprovado Devolvo a presidência Dos trabalhos Para o deputado Do repórter Rafael Martins Obrigado deputada Beatriz Indago aos deputados Presentes nesta reunião Se há alguma Consideração A ser feita Eu quero Parabenizar Presidente Rafael Martins Pela condução Dos trabalhos Dizer que Você está de parabéns Junto com todos os membros Da comissão De Minas e Energia E eu acho que O Estado de Minas Gerais Tem grande oportunidade De crescimento Principalmente Nessa área De energias Renováveis E eu quero Agradecer Pelo apoio Da mesma forma Deputada Beatriz Serqueira Que está aqui presente E todos os deputados Que participaram Dessa audiência Juntamente com Nosso secretário De Junto Fernando Passalho Muito obrigado E um bom dia a todos Agradeço Pelas palavras O deputado Gil Pereira E também Parabenizo Todas as intervenções Feitas aqui Pelos deputados E deputadas Cumprida a finalidade Da reunião Então A presidência Agradece a presença Dos parlamentares E dos convidados Determina a lavratura Da ata E encerra os trabalhos Uma excelente tarde A todos Obrigado. Obrigado. Obrigado.